Fala turma, beleza? Mais um podcast Denilson Show com o meu parceiro Chico Garcia, mais um episódio muito especial, mais um convidado especial, estou muito orgulhoso, estamos orgulhosos dos convidados que estão passando por aqui pelo podcast, as pessoas são muito importantes para esse crescimento do podcast Denilson Show com o Chico Garcia, estou muito feliz com o reconhecimento de vocês, obrigado, você que acompanha pelo YouTube, você que ouve aí nas plataformas digitais, obrigado pelo carinho e reconhecimento, tenho percebido ao longo dos episódios o reconhecimento através das minhas redes sociais, imagino que o Chico Garcia também está tendo esse feedback do reconhecimento do nosso podcast, do nosso trabalho que é feito com muito cuidado e com muito carinho, aquele agradecimento de praxe para esportesbet.io, nossa patrocinadora master aqui do podcast, minha patrocinadora pessoal, também do meu companheiro Chico Garcia, Corrientes 348, Unidade Vila Olímpia, aliás, obrigado viu? Os convidados estão se alimentando bem, nós também, né Chiquito? Opa, opa! Grupo Vibra, abraço digital do grupo Bandeirantes e experiência local do nosso estúdio. Chico, mais um para a conta e mais um especial, né cara? Demais, demais. Mais um especial, né? Demais. Esse podcast está apresentando para nós aí coisas interessantes, né meu? A gente vai conhecendo histórias, vai apresentando para vocês histórias também, mas acima de tudo vai trazendo aqui novidades desde a temporada passada, o que o Danilo falou é muito real, a gente é parado na rua e as pessoas falam, a gente tem uma história no jogo aberto e falam também do podcast, isso acho que denota o que está acontecendo. E às vezes eu recebo mensagem no celular dizendo assim, pô, acabei de ver a entrevista que vocês fizeram com o Vampeta, porque é isso, é atemporal, a gente fez ano passado, mas tem a história dele aqui, a história do Amaral, a história do Bebeto, de vários jogadores, personalidades, do Pericão que teve aqui, o Pericles, da música, do entretenimento, de outros esportes, jornalistas, muita gente a gente tem entrevistado e com muita satisfação. Inscreva-se no canal aqui do Danilson Show para você assistir esses episódios anteriores, para saber quais os episódios que vão vir pela frente, a gente está na segunda temporada, como eu disse, é importante você estar inscrito, QR Code está na tela aqui, se você apontar a câmera do celular, você já fica inscrito conosco aqui, não custa nada, tá? É de graça, você só fica recebendo a notificação assim que a gente lança um episódio. E no chat, sempre aquele link do Telegram, o nosso Telegram para você participar da nossa comunidade, também não custa nada, você entra dentro da nossa comunidade do Telegram e aí você recebe informações, bastidores, você participa de sorteios, tem brindes, muito legal, então participe conosco. Cara, quer apresentar? Cara, assim, primeiro, uma satisfação muito grande para o podcast, para todo o time, quando você deu o ok, todo mundo ficou muito feliz, a gente tem um grupinho ali, pô, ele aceitou, que legal, ele vai participar, então da minha parte, o meu muito obrigado por você estar aqui, Rubinho, carinhosamente conhecido pelo mundo, principalmente pelo povo brasileiro. A ideia do nosso podcast, Rubinho, é uma pequena homenagem a você, a tua história, a gente tenta aqui trazer memórias da tua história como piloto, como surgiu, como nasceu esse sonho, a gente mora num lugar que todo mundo pensa em ser jogador de futebol, né? E aí você foi para uma outra parada, para um outro segmento que também tem a paixão do brasileiro. Obrigado, bem-vindo. É um prazer. O Rubinho Barrichello. Tamo junto, obrigado, Chico, obrigado. Denilson, sabe que a gente se vê pouco, mas quando a gente se encontra é sempre sorriso, né? É sempre uma alegria muito grande, então poder contar um pouquinho mais daquilo que... Às vezes o povo não sabe, né? Você fala sempre de... Tem coisa de... Muito voltada para o futebol, que é uma verdade, mas é o país também da velocidade. É um país que aprendeu a gostar, que passou por um momento muito difícil, depois que a gente perdeu o Ayrton, que teve momentos pós-Rubinho na Fórmula 1 com baixas e, de repente, o Netflix que explodiu, o que fez com que o povo voltasse a querer ver Fórmula 1, né? Eu vejo as crianças falando muito disso e afetou positivamente também todo o automobilismo em geral. Então a Stock Car, por exemplo, é uma que está explodida em termos de audiência e tal. Muito legal. Bom, me corrija se eu estiver errado. Estou aqui no site do Rubinho, né? 19 anos na Fórmula 1, 14 pole positions, 68 vezes no pódio, 326 participações em grandes prêmios, 17 voltas mais rápidas e 851 voltas na liderança. Cara, esses números precisam ser lembrados, valorizados, referidos o tempo inteiro, porque é uma história linda, né, Rubinho? Ah, a história é muito mais bonita, Chico, por aquilo que a gente entende como emoção. Porque eu ouvi a minha vida inteira que eu não teria nenhuma chance de chegar à Fórmula 1, porque meu pai era dono de material de construção. Ele falou, não tem como você chegar lá, né? Então vai curtindo enquanto você pode, porque depois... O tal do esporte elitizado, né? Isso, é muito, muito... Distancia, muitas vezes. Assim, sem um patrocinador o piloto não consegue chegar. Então eu tinha... Muita gente lembra da Arisco, como até hoje. A Arisco me impulsionou num contrato que meu pai fez junto com o Júnior, que são as pessoas-chave e depois em volta muita gente que me ajudou, né? Então quando eu falo em sentir gratidão, né? Eu estive agora há pouco tempo no Autódromo de Interlagos de novo, correndo com os meus filhos e tudo. É muita gratidão, porque foi onde tudo começou, é onde tudo acontece e continua acontecendo. Então, 19 anos de um garotinho que um dia subiu ali naquele muro do Cartódromo, olhou para lá e falou, um dia eu vou estar lá. Aí você ficava ouvindo aquela coisa e tudo. Quando vinha o negativismo de alguém, aquilo só me dava força, e só me dava força, e só me dava força, e as coisas foram acontecendo. Então é muito legal. Eu acho interessante, enfim, muitas pessoas sentaram nessa mesa, né, Chico? E quando a gente fala de sonhos e de realizações de sonhos, de todos os segmentos, várias pessoas sentaram aqui, inclusive você escutou o Péricles também, foi da mesma forma, né? E eu sempre falo essa questão de falar, poxa, o cara quer ser jogador de futebol. Você é de Interlagos, nasceu em Interlagos. Nasceu em Interlagos. Do lado do Autódromo. Então a pergunta é, se você morasse perto de um estádio de futebol, será que ia aflorar mais essa vontade de ser jogador ou não? Você sabe que hoje eu estou lendo um livro que fala que, é um livro que quer bater de frente com a situação de ter talento, ou só repetição que faz com que você vingue. É muito difícil, porque a primeira vez que eu guiei falaram, pô, o menino tem talento, hein, fica esperto. Mas ao mesmo tempo, conseguiram comprovar que Mozart, por exemplo, ele sabia todos os tons, aquela coisa, mas ele nasceu nesse meio. Ele já sabia a coisa da música, ele já estava no meio. E teve depois uma escola que conseguiu mostrar que todos os alunos conseguiam memorizar o que Mozart memorizava. Então é difícil, eu estou lendo exatamente para bater em algumas teclas diferentes, porque muita gente fala, Rubinho, você devia ter uma escola de pilotagem, você devia ter isso. Então tem muita coisa que você tenta passar para uma criança, para tranquilizá-la. O mais importante a criança tem que ter, que é o amor, né? A gente estava falando disso anteriormente, mas para poder dar um, assim, às vezes o pai fica doido, né? A criança saiu, já dá uma rodada, fala, ah, não dá para o jogo. Não é isso. Dá, tem que perdurar ali, tem que dar chance, né? Então, mas a tua pergunta é muito boa. Será que se eu não nascesse em Interlagos? É que ali eu pegava a minha bicicletinha, eu estudei no Colégio Municipal Miguel Vira Ferreira até a quarta série. Então, dentro de Interlagos, a Kombi me levava e tal, eu voltava e meu pai falava, ó, depois que fez a lição, se quiser pegar a bicicleta e ir para o autódromo, beleza. Então a minha vida inteira foi isso, cara. Eu só queria andar de bicicleta dentro do... Que tempo gostoso, né? Eu queria, assim, minha avó morava entre a curva 1 e 2, eu morava mais perto do Portão 7, então eu conseguia fazer esse trajeto ali, de bicicleta quase todos os dias. O Chico falou aqui sobre eletizado, é um esporte eletizado, né? É uma modalidade eletizada. É o que ele estava falando. E até essa história da Arisco é muito legal, né? Porque o teu pai foi muito visionário, na verdade, né? Foi. Porque ele te vendeu para ter um incentivo, porque realmente você não consegue entrar. Meu pai foi mais do que isso, né? Meu pai fez um contrato, que acho que hoje em dia já é um pouco mais conhecido, mas meu pai fez um contrato onde ele fez uma parceria com a Arisco. Então, quando eu começasse a ganhar dinheiro, eles teriam uma participação de 25% como sócios. Então, isso hoje é mais ou menos usado pelos managers, essa coisa toda, mas naquela época não tinha, nunca tinha existido isso. Então, e assim, só que tinha uma coisa de risco. Se eu não chegasse, perdeu, perdeu. Então, estava escrito no contrato. Não chegou, não deu. Deu certo, 25%. Então, dos ganhos. E aí as pessoas falam, Poxa, mas você fez, poxa, é com... Sem aquele dinheiro para ter chegado, passado pelas categorias de base, eu nunca nem chegaria nem perto da Fórmula 1. Porque aquilo sim, era um investimento caro. E você correr, né? Se você pensar hoje na Fórmula 1, como é que um cara que está correndo de Fórmula 2, ele precisa no mínimo pensar em 20 milhões de dólares para pensar em dar uma ingressada ali. 20 milhas. Porque não tem jeito. Os caras estão... Está tudo muito... Hoje não é só... O cara não chega só pelos campeonatos que ele teve no passado. O cara chega com uma bolsa cheia de dinheiro, ele arranca o lugar de um cara que tem talento. Então, você tem que... Sim. Tem que meio que ficar medindo isso, assim, entendeu? Esse processo de... O que eu ia te perguntar no comecinho, a gente falou em off aqui, acho que cabe a analogia do infantil, juvenil, juniores, profissional. No autobolismo funciona dessa forma também? Funciona. Você começa ali na Stock Car, no Kart, e aí você vai... Eu fiz Fórmula Ford no Brasil com 16 anos. Aí viajei para o exterior, eu tenho uma... Eu nasci no mesmo dia que meu pai. Tenho o mesmo nome que meu pai. Usei a identidade dele porque eu era menor, não podia. Então... E eu não sei se falaram isso, mas vocês também são parecidos. Não sei se nunca falaram. Eu acho que nunca falaram isso. Eu, pelo menos, dei uma plantada, bicho. Porque o velho ficou zerado muito rápido, tadinho. Na época dele não tinha essa informação. Mas eu corri de Fórmula Opel por seis provas até o meu aniversário. Eu corri com a identidade dele, com a carteira de motorista dele. Então aí eu fiz Fórmula Opel na Europa, Fórmula 3 na Inglaterra, Fórmula 3000 na Europa também, correndo ali com a Fórmula 1. E aí eu abri meu caminho. Então, para mim, foi rápido, mas foram quatro anos, né? De três anos e... Assim, praticamente quatro anos eu cheguei na Fórmula 1. A primeira vez que eu guiei tinha 19 anos. Então... Como é que foi essa convocação, se pode dizer, dessa forma? Para fazer parte da Fórmula 1? É quase que um namoro. Você fica ali, você está chegando no pódio, está ganhando corrida. De repente chega um convite, ó. Quer conhecer a fábrica da Jordan? Quer conhecer a Tihel? Quer ver a Sauber? E aí começa aquele zum, 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 que deve ser parecido com o negócio do futebol. Sempre... Teve uma vez que um cara chegou para mim, deu um bilhetinho. Eu era casado, a Silvana olhou assim e falou, o que é? Corre elegante. Está aqui, ó, filha. Olha antes que eu aí. Mas é sempre assim. Chega sempre um comunicado e tal. E a Jordan tinha deixado claro que eles queriam apostar num jovem talento com alguém muito experiente. Então, eles tinham uma demanda muito grande. Porque o Ivan Capelli foi meu primeiro companheiro de equipe. E ele estava vindo da Ferrari. Então, ele traria muito... Assim, muita informação. E aí entra um menininho e tal, não ganha dinheiro. Aquela primeira ali, você só meio que paga o estipêndio ali. Aquela coisa que você fica... Porque a Fórmula 1 é um esporte caro. Mas eu entrei pela porta da frente, graças a Deus. Então, o gasto foi mínimo. Mas a hora que eu sentei no carro e o Capelli, como companheiro de equipe, ficou para trás, Aí você abre o olho de verdade dos outros. Naquele momento, é meio que a Jordan arriscou para ter um menino. E aí, a primeira corrida eu já tinha 20 anos. Mas é muito jovem, né? É muito jovem. Então, você está meio jogado ali no meio da coisa. Só que eu tive a sorte, que não durou muito tempo, infelizmente, que o Ayrton ficou comigo um ano e três corridas. Então, o fato de ter alguém tão chefe como ele, tão soberano, todo mundo olha para ele, não fica olhando para você. E tira aquela pressãozinha de início. Então, você vai tocando, vai tocando a bola, vai marcando os seus golzinhos devagarinho, sem muita demanda. Então, eu digo que é uma infelicidade que ele foi muito rápido embora. Porque se ele estivesse lá, eu acredito que a minha carreira teria tomado outros rumos. Porque eu acho que ele iria para a Ferrari, ele abriria a porta de uma equipe de ponta para mim. Sabe aquela coisa que... Sim, você iria indo na toada dele... É que daí, de repente, quando ele morreu, caiu tudo. Aí você fica naquela coisa de... O Brasil precisava de alguém aparecendo, qual é a equipe que tem, qual é a equipe que não tem. E aí fica um bate-bola bem esquisito. E o Brasil olhou para você, né? E aí o que você tinha ali de apoio virou uma carga, né? Virou uma pressão e você é muito jovem, né? Está aí o futuro, o sucessor está aí. E muita gente pergunta, mas é... Eu tive conversas com a Benetton na época, que era a Benetton que veio depois a ser muito campeã com o Schumacher, mas naquela época andava o Berger e andava o Alesi. E o Berger arrumou um patrocínio que ele acabou pegando minha vaga. Essa aí para 95 quase aconteceu. Aí depois eu assinei uma opção com a McLaren, porque ia ser... Quando eu vi, cara, eu era... Dentro do contrato estava escrito... Primeiro que eu assinei sem dar para o advogado, porque eu queria porque queria. E era uma carta mesmo, uma carta, uma página só. Só que depois eu fui ver, a carta era linkada dentro de um projeto que eu era o terceiro piloto. Então eu não era... Você não sabia nada. Não tinha... Eles não precisavam me colocar no carro, a não ser que alguma coisa acontecesse. Aí eu falei, não, eu estou dando minha voz aqui, eu quero guiar. Você me pega para a pilota. Ele falou, não, esse é o contrato. Aí eu falei, não, então eu quero assinar para sair. Aí eu continuei na Jordan. E da Jordan foi aquela coisa de... O carro não era competitivo, cara. Não tinha... Era competitivo, mas para fazer aquilo que eu estava fazendo, que o Ayrton estava ali ganhando, e eu chegava em quinto, sexto. Era aquela coisa lá. E mesmo com aquele carro, a gente conseguiu fazer uma pole position em Spa, no mesmo ano que o Ayrton morreu. Teve coisas maravilhosas. Eu cheguei no pódium. O último pódium que o Ayrton assistiu foi o do Japão que eu cheguei. Então teve coisas maravilhosas naquela equipe. Mas a equipe daí precisava de dinheiro, aceitou dois pilotos, e eu me vi, meu, sem nada. Foi quando eu assinei pela Stuart, e ali eu recomecei. Eu recomecei. Para mim, a minha vida inteira foi um recomeço. Para mim, eu agradeço mesmo todo dia que eu acordo, porque é um renascer de toda uma história. A gente tem que dar esse valor para o nosso dia a dia. E quando eu me vi sem nada, meu chão caiu. Eu falei, cara, primeiro, você queria dar aquilo para o Brasil, e agora você não tem nem carro. E foi em 96 para 97 que eu assinei com a Stuart, e aí foi um recomeço. Aí foi um recomeço do zero, mas com uma experiência de quatro anos. E aí foi bem feito, porque aquilo me projetou para a Ferrari no ano de 2000. Como é que você lidou com essa do nada ter a responsabilidade de ser o grande cara na Fórmula 1 do Brasil? De certa forma, aconteceu assim, né? Ah, foi. Eu, no começo, eu tive uma dificuldade maior. As pessoas não têm muita ideia que isso aconteceu. Eu tenho um pouquinho, porque eu já falei disso, mas na sexta-feira do fim de semana que o Ayrton morreu, e que o Ratzenberger morreu no sábado, eu tive o meu pior acidente. Na sexta-feira eu bati, e eu tive, foram 90 Gs. 90 Gs são 90 vezes o teu peso do corpo. Eu bati tão forte que eu engoli a língua. Eu falo isso na palestra, o pessoal fica meio tentando, mas é uma coisa, você imagina, é tipo o Mike Tyson dar uma bomba na sua cabeça sem luva, entendeu? Eu apaguei por completo. Com isso, eu fiquei tudo bem, quebrei o nariz, aquela coisa toda e tal, mas eu fui vendo que a minha memória não estava ali. Eu não me lembro do meu acidente, bem como não lembro do Ayrton no ambulatório, bem como não lembro no cemitério. Não tenho memória disso. Eu tenho memória das fotos que eu olhei, nas revistas, e isso me traz como se eu lembrasse da coisa, e eu acho que a minha fita está voltando. Eu acho que essa memória está aparecendo para mim. Mas eu também não faço muita força, porque eu lembro do Ayrton sorrindo. Então, eu não tenho muita vontade de voltar naquele período obscuro. Mas o que acontece, para te falar? Eu sentei no carro a primeira vez com uma amnésia meio parcial. Então, eu só acelerava, eu só queria... Eu voltei para o carro, depois de 15 dias do meu acidente, eu falei assim, eu vou... Precoce a volta, não? Não, não porque eu precisava mostrar para mim, dizem que quando você cai do cavalo, você tem que voltar, tem que subir de novo, meio que imediato. E eu estava cheio de vontade de guiar, mas eu estava com medo de sentir medo. Nunca tive medo. Medo é uma coisa que a gente tem que ter, não tem jeito. A gente tem que saber assim... Para ter esse controle, meu pai sempre fala assim, vai entrar no mar, respeite. Tenha medo das ondas, sim, porque ela te leva e tal. Então, você tem que ter... Agora, você ficar todo momento pensando negativo, não sei o que, não faça. Mas aí eu falei assim, eu vou entrar e assim, ou eu vou dar uma bomba de novo e vou me machucar, ou eu vou bater o recorde do circuito. Meu recorde, pessoal. E eu entrei, eu bati o recorde do circuito, falei pronto, estou pronto para voltar. Tirou o peso, teoricamente. Mas aí você fala, como é que eu lidei com aquele peso todo da falta do Ayrton? Primeiro era a falta do Ayrton, do chefe, que eu sempre falo carinhosamente, lá na pista. Fisicamente, para mim, era difícil ver. Estava eu e o Christian Fittipaldi, que é um grande irmão meu, que corríamos juntos ali. Mas eu senti muito a falta física. E depois, você começa a dar um valor maior de que o Brasil estava te olhando mais. Por um lado, para o ego, era sensacional. Você sente um pouco aquele cara, o cara está me olhando e tal, mas acho que eles estão olhando que meu motor não é muito bom, né? Não estavam olhando nada disso. E eu falando, cara, calma, fui campeão de Fórmula 3, vou conseguir chegar e tal. Só que aquela era uma promessa que para mim também ia vingar. Porque, poxa, eu fiz tudo no seu caminho correto. Você era meio que o sucessor natural. Natural, né? O Christian também, mas o Christian tinha uma série de dificuldades. O carro dele era pior ainda do que o meu. Mas a verdade é que aquilo não ia acontecendo para mim e ia me magoando. Tudo aquilo que eu fui vendo, daí começou o negócio de brincadeira. Aquilo me deu uma amargura por muito tempo, mas foram coisas que eventualmente me fizeram o que eu sou hoje. Esse cara da resenha, esse cara da brincadeira, porque eu tive que começar a aliviar aquilo para mim. E eu via que não tinha gente que queria... Meu pai se sentia muito mal de ver aquilo, de ver as coisas. E eu via que ele ficava pior que eu. Eu falei, então, espera aí, eu vou ter que achar o meu processo... É que as pessoas no entorno, às vezes, sofrem mais do que a gente, né? Não, mas tanto é que eu olhava assim, eu falei assim, pai, eu preciso de um favor seu. A gente não pode mais levar o vovô para a pista Interlagos, porque eu olhava, o neto é pior ainda, né? O vovô ficou com aquela cara e eu olhava no espelho assim e via aqueles caras assim, meu, o cara estava rezando, todo parado e tal, não sei o quê. Eu falava, isso não está me fazendo bem, porque eu preciso ser uma geladeira, né? A hora que dá o pi, a pito, cara, a geladeira é... Vai na... É... Faca nos dentes e vamos. Então, eu hoje... O cara fala assim, pô, mas como é que você foi campeão da estoque aos 50 anos de idade? Correndo em casa, aquela coisa toda, aquela pressão. É tudo daquilo, das vivências, dos fracassos, das dificuldades que me elevaram como cidadão, como profissional. Quando a gente fala, e que não é uma frase vazia, né? Que você aprende quando você está passando ali um perrenguezinho, você está passando uma dificuldade. Quando eu falei aqui agora, pô, estou arrepiado, porque eu, como telespectador, né? Tentar separar o que é uma crítica com um jogador de futebol, porque ali a gente tem um time, ali a gente tem uma equipe, um coletivo e tal. O... A Fórmula 1, a sensação que é essa parada individual, é você e acabou. É você que é a tua mente, é você que é tentando se superar e quando você está falando disso, olhando como telespectador, tinha, sim, uma manifestação muito grande de zoação, de tiração de onda com o Rubinho e pá, 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 pá. E aí você falando, dando o teu ponto de vista, eu me emociono e me arrepio porque eu falo, caramba, eu tive alguns momentos de cobranças na minha vida profissional como atleta e me abati várias vezes, outras vezes não, me assimilei bem, assimilava mais rápido ou não. Vendo você falar com essa tranquilidade, apesar da gente, todas as vezes que a gente se encontra sempre é um sorriso, eu fico com a sensação que eu te conheço há muitos anos e que parece que eu estava ali do seu lado ouvindo você falar isso da forma que você está falando agora, com essa tranquilidade. É. Mas é muito doido isso, né, Danilo? Porque fora tudo, a gente também falou disso, uma das maiores alegrias que eu tenho hoje em dia é de uma pessoa, independente da idade dela, falar para mim que as manhãs eram ao meu lado porque eu estava correndo e ela estava com algum familiar assistindo a corrida. Então, assim, milhares, até milhões de pessoas que têm essa conotação do que é, do que o Rubinho, porque 19 anos, é uma vida, né? Então, foram 19 anos ali naquele meio, sobe, desce, ganha, perde, acelera, freia, roda, vitória, é assim. E aí, o cara hoje, como brasileiro, que não chegou ainda na Fórmula 1, então a gente está, o cara começa a dar valor a tudo aquilo que aconteceu. O cara ficou 19 anos, né? Aí começa... Você ficou bom depois que você falou que parou? É... No sentido de... No sentido de... Entendi a pergunta, entendeu? Ah, sim. No sentido de... Você ficou melhor ainda depois que você parou, né? Com certeza. Por que você parou, Rubinho? Pois é. Por que você parou, Rubinho? Mas, e assim, eu realmente, de novo, a gratidão é tão grande porque esses dias, meus filhos correndo junto comigo na Porsche. E eu olhava, cara, e eles bravam. Os caras estavam lá na frente, os caras bravam. Eu falei, cara, não dê esse bravo pra eles. O que é que está pegando? Não, pai, você quer? Você quer? É o outro ponto de vista, entendeu? Eu falei, ó, vem cá. Vocês estão fazendo um negócio, vocês não conhecem o que é o carro ainda. Então, se dêem um pouco de direito pra vir o sorriso naturalmente. O carro, daqui um ano, vocês não sabem o que vocês vão evoluir só de andar mais. Então, aqui é tudo macaco velho e tal. Então, o que eu estou falando isso? Eu fiquei bom, sim, quando para, mas eu tenho tanto amor àquilo que eu faço que eu não sei nunca quando eu vou parar, né? Eu tenho, vou completar 51 e, meu, estou lá. Vontade de... E, assim, eu acabei de classificar para o Mundial de Kart de novo no final do ano, vou representar o Brasil no Kart, que foi aquela, o que me jogou para o mundo, né? Então, é muita, muita, muita felicidade de poder fazer esse tipo de coisa, fazendo o que se ama. E, sim, passamos por altos e baixos hoje, com as nossas redes sociais tem que tomar mais cuidado ainda com o que se fala, com o que... Mas eu sou coração aberto, eu gosto de, assim, às vezes o cara pode falar, pô, chorão, não sei o que, mas o cara... É, então, eu olho assim e falo assim, cara, eu sou da paz, eu gosto disso, eu gosto de explicar, se as pessoas quiserem entender, vão entender, cheguei à conclusão que 33% gostam da gente, 33% não gostam e 33% não se importam. Isso aí é no nosso convívio para qualquer pessoa funciona. Vou guardar essa pra mim. Essa é boa. E não tem jeito, as pessoas são... Você vai ficar tentando convencer aquela que não se importa a pelo menos vingar para o positivo, entendeu? E aí o resto é o resto, eu fui pegar aqui, que número é, velho? Dá uma olhada, 11. 11 mesmo, o meu número da vida inteira, como é que pode? Até que eu dou. Olha aí. Viu por Deus. Tá vendo? São coisas... O Denilson gosta do 11 também, as coisas positivas, elas são... A gente está falando de tanta coisa boa, de tanto positivismo, é uma brincadeira, eu não acredito muito em coincidência, então eu acho que as coisas acontecem por uma razão, e eu estou com 11 aqui. Rubinho, existe um exercício que a gente tenta fazer hoje que é sobre... É muito legal o papo, tá? É, está muito bacana mesmo. Muito legal. Sobre como o Ayrton Senna hoje seria, como ele pensaria, como ele conviveria com várias coisas que aconteceram depois que ele se foi. Esse período que você conviveu com ele, como é que era o Ayrton, cara? O Ayrton era um cara fechado, não era um cara para todo mundo, era um cara que... Se ele sentasse na mesa com três amigos e tivesse um dos amigos que trouxe um outro amigo, às vezes ele podia se fechar. Ou não, dependia de como ia fluindo as coisas, mas ele era muito amigo dos amigos dele e muito alegre, muito brincalhão, brincalhão mesmo, tem histórias... Eu conto com o coração cheio de alegria que um dia nós estávamos indo jantar, eu, ele e o Christian, na... Lembra aquele fim de semana que a Tina Turner cantou Simple The Bash para o Ayrton Senna? Aquele fim de semana a gente estava todo mundo junto correndo, eu, ele e o Christian. E aí, 1993, no sábado, antes da corrida, ele chamou eu e o Christian para ir jantar. E aí eu falei para o Christian, Christian, ele tem história muito forte, mas pesada de brincadeira com o carro alugado, com aquelas coisas e tal. Aí eu falei, vamos dar uma porrada nele e tal e ver o que que, né, ver se é tudo verdade mesmo e tal. Aí, cara, eu só lembro da cabeça dele fazendo assim para trás, eu batendo no carro atrás e não fez nada, velho. Nem, chegamos lá, nem falou nada, nem nada. Só que ele mandou a gente passar para parar o carro. Aí, ele parou, o Christian parou assim, eu parei do lado e ele parou. Aí, comemos e tal, não sei o que. Até deu um piriri lá nele, deu em mim também, que a gente comeu. No Christian não deu, eu falei assim, não é igual a nós. Chefe teve filho de outro tipo. E aí, na hora de sair, ele falou, a conta já está paga, estou meio cansado, vou sair um pouco antes. Tudo bem para vocês? Tudo bem e tal, não sei o que. A gente meio querendo ajeitar. Ele falou, não, não, fica aí, está tranquilo e tal. Cara, quando a gente chegou no carro, ele já estava com a marcha ré ligada assim, mas ele entrou no meu carro, mas com tanta força que o meu carro entrou para dentro do carro do Christian. Eu lembro do barulho do metal até hoje, sabe quando você... Cara, quando eu fui devolver o carro, o cara falou, o que aconteceu? Eu falei, velho, deixei parado, quando eu cheguei, estava desse jeito. Isso aí era o Ayrton, amigo dos amigos. Vamos falar para ele, foi o Ayrton que bateu. Ele deu com a quina do carro, o meu carro entrou para dentro do carro do Christian. Ô Rubim, a gente vai oscilando, obviamente, com o tempo, dentro da sua trajetória. Os pilotos são unidos? Tem união entre os pilotos? Como é que é esse ambiente entre vocês? Categorias diferentes, sim, não. Eu sou do Motorhome, por exemplo, eu gosto da resenha, eu gosto, como você viu em casa, nos Estados Unidos, eu gosto de um pagode, eu gosto de um sertanejo, eu gosto da música e da comida em geral. Então, eu faço o churrasco no meu Motorhome e vou chamando os amigos e chamando os pilotos. Sim. Mas chega uma hora que você fala assim, não dá para convidar todo mundo, porque não são todos que bicam com todos. Não é... O evento não é... Que é normal também. É muita competição, né? É muita disputa, muita competição. É um mundo de vaidade, é um mundo de orgulho, então, assim, eu não sou melhor que ninguém, mas eu gosto de tratar todo mundo no mesmo nível. Então, a gente, tipo, nove horas da noite, os mecânicos ainda estão lá e o churrasco está rolando, vamos levar comida para eles, vamos fazer não sei o que, vamos chamar o piloto, o outro está triste, o outro... Eu gosto dessa resenha, eu gosto de fazer as coisas. E aí, dez horas da noite, todo mundo dormindo, está tudo certo. Mas não são todos os que se bicam, não. Na Porsche, por exemplo, muita união, muita união, são muito gente boa os pilotos. Fala, Chico. Não, eu ia perguntar, porque ele falou antes ali, em determinado momento, pô, eu não tinha um carro tão bom, aquela coisa toda, e a gente atravessou uma geração em que os carros evoluíram muito. E aí, você falou lá atrás do talento. Eu queria saber se a gente consegue medir isso. Onde entra o talento e hoje, onde entra, e onde entrava lá atrás, o poder do carro. Tem muito piloto que depende do carro. Tem piloto que consegue superar, muitas vezes, um carro não tão bom. Como é que é essa relação? Para mim, depois de muito tempo, eu comecei a entender que, e é para, eu acho que para tudo na vida, é aqui. É o poder da mente. Então, você fala assim, o que é talento e o que é carro? O que funciona para mim, às vezes, não funciona para você. Então, como é que eu vou fazer ele andar rápido se não funciona para mim? Só que, às vezes, aquilo que tem que ser feito para o carro funcionar, só funciona para uma pessoa. Tem uma certa dificuldade. Então, eu vou te falar. Eu sou um cara que gosta do carro que eu aponto ele para a curva e a traseira dele fica fixa e depois ele pode sair um pouco de frente. Aí, vem meu filho e fala assim, não pai, eu prefiro que ele entre já um pouco mais solto e depois, se ele sair de frente, até tudo bem. Eu repartindo o carro com ele, como é que a gente faz? Vai funcionar para um, mas não vai funcionar para os dois. Entende? Sim. Então, tem isso, o acerto de carro. Não adianta eu pegar o Tiger Woods e falar assim, eu quero fazer o swing idêntico ao dele. O que eu posso fazer é assim, eu posso medir o meu swing de golfe, ver que a minha velocidade é 10 milhas a menos que a dele, aí, por isso, eu faço a vareta do meu jeito, porque eu, num dia bom, posso batê-lo, porque eu tenho as diferenças de handicap, então, você tem que processar aqui, sempre. Mas o carro é idêntico, só funciona se você tiver de bem com você e certo do que você precisa para fazer funcionar. Então, eu com 18 libras de pressão de pneu, para você, às vezes, é 19, porque você quer o pneu mais quente, mais rápido. Então, é o que funciona para você e o que funciona para mim. Aí, com 19, pode ser que você chegue em Goiânia com a pista a 60 e poucos graus, funciona menos para você, mas aí você chega em Curitiba, que era frio, vai funcionar mais. É por isso que o esporte é bonito. Tem hora que funciona para mim, mas tem hora que funciona para você. É que no futebol, a gente tem muito esse hábito, né? Será que o futebol que se praticava na década de 70, o Pelé, por exemplo, ele jogaria com o futebol de hoje? Essa pergunta, a gente faz o tempo inteiro. Será que o Hamilton, por exemplo, para citar um, ele seria tão bom guiando na dificuldade que vocês guiavam lá atrás? A gente tem essa dúvida, né? É difícil saber, porque quando nós somos convidados para fazer o festival de Goodwood, por exemplo, que é um festival de carros antigos e carros atuais, mas aí eu já guiei a Lotus do Mário Andretti de 1978, que foi o primeiro carro que eu me lembro ver e eu queria muito e eu fui chamado. E como foi? É magnífico, só que assim você fala assim, nossa senhora, esses caras são doidos de andar, porque potência tinha, mas aí você está lá, parece uma banheira, parece... Um chumbo. É, e aí eu guiei uma McLaren do Senna, entendeu? Aí já é mais o meu nível de, daquilo que eu vim conhecendo, mais perto daquilo que, mas para o passado era muita doideira, né? Muita doideira. Então... O Fanjo lá atrás, né? Você me perguntou, né, do Ayrton, será que ele estaria... Hoje o Ayrton, ele foi quando tinha 33 anos, hoje ele teria 60 e... É, 60 e poucos. Então aí ele não... Eu não sei se ele estaria correndo, entendeu? Porque ele se doou tanto para aqueles momentos, ele era tão fervoroso, se você lembrar, ele vinha para o Brasil e ele sumia. Ia para a Angra, ficava... Ele não se metia com nada de corrida a mais e tal. Então... Mas ele tinha um cartódromo na fazenda dele que ele andava quase todo dia. Então é difícil saber o que ele faria. E se o Hamilton, com o talento dele, andaria bem nos carros do Fanjo, essa aí é mais impossível do que é impossível de saber. Mas provavelmente sim. Provavelmente sim. Segurança dos veículos hoje. está o ideal ou perto do ideal? Tem margem de melhora? A Fórmula 1 é o principal veículo para que o modernismo chegue na rua. Em 1989, a Ferrari lançou o câmbio atrás do volante, o câmbio semi-automático, que é o que a gente tem aqui hoje, que é o automático, mas você tem atrás do volante se você quiser mudar a marcha. Então tudo aquilo que é feito para fora, para a Fórmula 1, é trazido para as ruas. Controle de tração, ABS, todo esse negócio com certeza é evoluído lá. O que a gente precisa ter no Brasil é aquilo que a gente procura em qualquer situação. Um pouco mais de calma para o cara não levar o problema do trabalho dele para dentro do carro. Porque aí o cara fica no celular às 60 por hora na esquerda, causando aquele baita trânsito, aí o cara passa ele pela direita, dá aquela fechada, aí vira pronto. Já deu briga. É isso que no Brasil eu procuro evitar a hora de rush, assim, de voltar, porque você vê muita gente estressada, muita gente querendo arrumar briga. E aí vem o que a gente deveria, porque assim, eu não sei se vocês sabem, mas nos Estados Unidos, por exemplo, uma moto não pode passar no corredor. Não existe isso, o cara tem que ficar atrás. E aqui é a costura. Aqui é aquela coisa doida, dá muito medo de você dar a seta, você tem que olhar três vezes para ver se a moto não está vindo a milhão. Então o Brasil tem isso, aí pega um cara estressado, pega um... Desatento, olhando para não sei aonde, aí pronto. Aí é o problema mais do que... Os carros evoluíram, eu lá com o meu canal, com o Acelerados, eu testo, eu já testei mais de 400 carros. Então tem carros e carros, mas eu testo desde o mais simples até o mais caro para ver, porque a gente tem públicos diferentes, mas é sensacional, é de cair o queixo. O Reilo, o que é a proteção ali... É aquele internacional, Telegram e o Reilo, por isso que eu chamei. O Reilo, que é aquela proteção que evoluiu muito, que revolucionou muito a proteção dos pilotos, teria salvo o Ayrton? Você acha? Existe uma chance de te dizer que poderia sim, a história do... do... do ralo. Vamos para o ralo, porque o Brasil é ralo, mas assim... O ralo. Mas é... H-A-L-O. Se você pensar, por que foi desenvolvido isso? Pelos fracassos dos tempos em tempos. Então, hoje você tem o Hans Device, que é aquele que você usa no pescoço. Por quê? Porque o cérebro tem que... Numa pancada de... Essa que eu dei, assim, o cérebro tem que acompanhar o movimento da cabeça. O cara entra em coma, por exemplo, se isso não acontecer. Entendeu? Então, o cérebro não movimenta na mesma velocidade, aí o cara pode apagar, tem concussion, tem uma série de coisas. E isso fez com que a desaceleração ficasse melhor. No começo doía a clavícula, você colocar aquele negócio. Mas, meu, é em prol da melhora. O ralo também é a mesma coisa. Se você pensar, tudo aconteceu daquela mola que caiu do meu carro que pegou o massa, que pegou ele em cheio. Sim. O capacete. Foi. Coisa cai do meu carro. Que doido. Então, eu lembro passando um rádio para o cara falando assim, cara, aconteceu uma coisa muito doida no meu carro, ele não está sem controle nenhum. Ele falou, não, a gente estava olhando aqui na telemetria, está tudo normal. Falei, não, fica tranquilo que eu vou trazer ele para o box para você ver que falta algum pedaço. E o pedaço era mais ou menos nessa medida assim. Numa velocidade. E deu no capacete do Felipe. E, se ele tivesse com o ralo, com certeza não teria dado aquilo. Ou teria dissipado, ou teria sido diferente. Entendeu? Então, eu acho que das inovações do mundo, esta última do ralo, ela é feia. Você não vê direito os capacetes, mas não vê nada. Mas é a mais eficiente em termos de segurança. E essa, você fez parte da associação, né? Eu cheguei a fazer parte da GPDA. É. Porque no futebol tem, por exemplo, o Cafu faz parte de um Cafu, Kaká, os brasileiros mais conhecidos. acho que o Rivaldo também, eles fazem parte de uma discussão na FIFA sobre mudanças de regras no futebol. Isso. O que acontece com, acontecia com você também. Qualquer mudança dentro de uma Fórmula 1, você tinha ali a tua opinião. E entre outros, vários pilotos, imagino. Eu vou te dar uma básica, por exemplo. A gente, a gente tinha a tal da WADA, que é o World Antidoping Association. Então, você é testado, eu podia estar aqui agora e alguém chegar e falar, vai fazer xixi, quero testar e tal. E eu achava aquilo um absurdo até eu ter uma reunião com os chefões. Porque eu achava que eles estavam tratando a gente como bandido. Na Europa acontece isso no futebol. Então, mas aí é direto. Tem o offload que eles chamam, que inclusive, às vezes, é fora de competição. O cara te cata exatamente em qualquer lugar. Ele me pegou na Disney. Na Disney para fazer o xixi. E aí, cara, eu cheguei para o Jean Antônio e falei assim, eu quero a melhor explicação antes de eu começar a querer bater a boca. Eu quero que você me dê uma explicação por que a gente é testado dessa forma. Ele falou, para dar exemplo, tem pai dando ritalina para criança de oito anos no kart porque viu a performance da criança melhorar. Então, aí você começa a falar, não, então tem fundamento o teste, a educação e para tudo, porque tudo bem, a ritalina, a gente está falando pode ser usada mediante um atestado porque tem alguma coisa que a criança sofre e tal, mas falando como desconhecido, a ritalina foi falada ali como se fosse uma coisa que estava melhorando a performance daquela criança no kart. o grande problema nosso da vida é o desconhecimento. A gente não conhece, a gente opina de alguma coisa sem saber. E quando a gente vai se aprofundando um pouco mais e sabe da carreira da pessoa, o que ela passou, o que sofreu, o que levou até que ela chegasse ali, você começa a dar um pouco mais de valor e acaba ficando mais calmo. Porque aqui no Brasil, não sei se funciona assim ainda, os caras têm um sorteio e o cara vai para o vestiário, depois do jogo ele é sorteado, funciona dessa forma ainda. Lá na Europa, quando eu falei que funciona lá, do nada você chegava para treinar, um dia aleatório, você chegava para treinar normal, estava lá, fazer teste. Não vai esperar o jogo de domingo, da tarde, fazer o teste. Então na Europa já funciona assim. Voltando um pouquinho lá para o teu começo, fase de kart e tudo mais, porque você está falando aí de um momento seu, você contou para a gente de um momento seu de superação, pós-morte do Senna, que você teoricamente não tinha uma responsabilidade, porque estava toda focada no Senna e você foi mais com naturalidade. Você já era... Quando você conheceu a tua esposa, a mãe dos teus filhos? Foi nesse momento que você já era casado? Eu casei em 1997. Eu casei em fevereiro de 97. Eu estava saindo da Jordan para a Stuart. Só por causa desse apoio familiar, que eu acho que você deve ter tido um apoio familiar muito grande. Com certeza. Quando o Ayrton morreu, eu não era casado, não conhecia a Silvana ainda. Mas foi aquilo que eu te falei. Eu tive sempre muito apoio familiar. Muito, muito, muito apoio. Mas é no autoconhecimento que você dá o maior salto. Então, quando a gente... Quando eu falo... Falei para o Dudu, por exemplo. Falei, filho, a gente vai correr de estocar junto e eu preciso de uma coisa sua. Preciso que você entenda isso. Antigamente, eu falava para você ir para a academia. Hoje, eu vou falar para você ir para a terapia. Porque trabalhar em família não é fácil. Eu quero que a gente mantenha sabiamente essa nossa amizade. Por isso, a gente precisa de terapia. Porque você vai precisar me xingar em algum momento e não vai ser para mim. Que loucura. É isso. Entendeu? O apoio é no autoconhecimento. Ele falou, pai, mas a terapia não é para doido? Falei, não. Não é. Absolutamente não. Entendeu? É uma situação onde você vai trocar ideias, informações. Você vai botar muito crédito na pessoa que está falando com você. Você tem que ter intimidade. Tem que querer. E pode ser que você não goste do primeiro. Vai ter que ir para o segundo. Para o terceiro. Vai fazendo assim. Mas é isso, cara. É assim. Apoio familiar é quase aquele que está lá para... É quase... O melhor apoio familiar é de um doguinho. Se você pensar bem, porque ele sempre está abanando o rabo para você. Ele não fala muita coisa. Mas quando ele fala, ele está sorrindo. Entendeu? E aí você fala assim, mãe, você está trocando isso pelo teu pai? Eu falei, não, não. De jeito nenhum. Mas quantas vezes você em dificuldade ouviu alguma coisa que você também não queria. Que aquilo tem que funcionar como um impulsionamento para a próxima. Mas às vezes você não quer ouvir aquilo. Às vezes você acabou de sair do jogo. Meu, perderam. não é legal. Você fala, não, filho, mas você jogou bem. Ai, mãe, tá. Obrigado. Valeu. Obrigadão. Sabe assim, tem isso. Por isso eu falei para o Dudu. Acho que o autoconhecimento é a melhor, assim, a melhor situação que ele pode promover. Essa, você fala do Dudu, a vontade de pilotar veio dele. Quando que você percebeu isso? se isso te trouxe uma satisfação de falar, putz, tá... A Dudu é engraçado porque eu dei para ele com seis anos o kart que foi quando me foram... Eu ganhei com seis anos o kart. Então eu dei para ele. Aí ele foi uma vez. Eu chamei de novo, ele foi outra e tal. Eu falei, cara, acho que não pegou, não é... Não falei mais nada. Ele também não falou. Vendi o kart e ficou quieto. Com nove anos ele voltou para mim e falou assim, pai, aquele kart e tal. Eu falei, cara, aquele lá você não cabe mais, não tem nem condições. Porque meu primo está andando, queria ver de andar e tal. Eu falei, ah, beleza e tal. Aí eu fingi que eu não tinha entendido muito bem e esperei ele pedir de novo. Aí ele pediu de novo. Quando ele pediu de novo, ele já estava certo que ele queria ver como é que era, como é que era uma situação. Às vezes tem o tempo de cada um, né? Ele não quis com seis anos, né? Sim. Então, aí ele começou com nove. O irmão depois veio, o irmão tem diferença de quatro anos, mas começou um pouco mais cedo. Eu nem dei com seis para não... Assim, ele chegou a dar uma andada e tal, mas ficou meio ali. E aí você vê, tem que ser muito da vontade deles. Não pode ser da vontade do pai. Estava falando isso. Sim. Na minha... Sempre tem uma perguntinha na minha palestra que o cara fala assim, por favor, meu filho está andando de kart, qual é o melhor conselho que você pode dar para ele ter a carreira com o sucesso que você teve? E eu sempre falo, é ele que gosta ou é o senhor? Porque daí mata a charada total. Muda tudo. Muda tudo. É uma palestra motivacional? Motivacional, é. Eu falo muito, Denilson, em coisa de... Eu vou te dar um exemplo, por exemplo. A gente não tem as coisas que a gente acha que a gente merece ou que a gente acha que teriam que ser. Não tem. O mundo não é feito dessa forma. Durante o nosso dia, o nosso schedule muda diversas vezes, o horário faz isso, a esposa fala alguma coisa que não é não sei o quê, você magoa alguém e a vida é meio assim. E por isso que é uma maravilha, porque daí a gente vai aprendendo mesmo das dificuldades. Eu cheguei num momento da minha carreira que eu tinha ganho cinco títulos em oito anos brasileiros de kart. Eu era um dos maiores vencedores. Eu fui por um bom tempo e depois, hoje em dia, esse número já subiu. Tem mais vencedores do que o meu pentacampeonato. Mas a gente... Meu pai chegou para mim e falou assim, filho, a gente não tem dinheiro para comprar uma Fórmula Ford. A gente tem que ver. Eu estou estudando uma possibilidade. Vi num anúncio aqui que tem um carro que foi porrado duas vezes. O cara ainda fala assim, carro porrado duas vezes, mas tem um estado ok e blá blá blá. Ele falou, eu vou lá ver. Esse dinheiro a gente tem. Beleza. Eu feliz da vida que eu ia ganhar uma Fórmula Ford. Quando a gente andou a primeira vez, ele falou assim, filho, como é que está? Eu falei, pai, eu estou feliz de qualquer forma por tudo que o senhor tem feito. E gratidão pura é uma coisa muito diferente de você estar naquela falsidade do dia a dia. Com o pai, ele não tinha dinheiro, foi lá, comprou a Fórmula Ford. Esse carro, você se liga naqueles caminhões no meio da estrada que andam de Heavis Gay. Assim, ó. Tá, pensa. O meu Fórmula Ford. Eu andei duas vezes com esse carro e no final do ano, eu falo isso na palestra como motivação para quem acha que está dando errado. O carro, a Ford chegou para me contratar os serviços do meu carro. Então, ela queria o carro em exposição na última prova do campeonato de 88. Eu ia correr só em 89. E aí, eles pagariam um aluguel por isso e me dariam uma pintura nova para o ano seguinte porque eles iam pintar o carro. Os caras ali que não tinham muita grana, maravilhoso. Esse carro caiu do caminhão voltando da prova. Deu PT. E a última linha do contrato era carro zero. Caraca! Aí vem de cima, né? Aí vem de cima, né? Mas é, entendeu? É para quem... Você vai falar, pô, que coincidência. Ô, Rubinho, eu cheguei a ver. Foi você que derrubou o carro do caminhão? É você que... As coisas acontecem para quem sonha, para quem deseja. Você se emociona? Pô, eu lembro como se fosse agora. Meu pai falando, cara, tem uma notícia ruim e outra boa. Eu falei, qual é a ruim? Ele falou, perdemos o nosso carro. Pô, foi péssimo. Aí ele falou, a boa é que a gente vai ganhar um zero. Cara, esse carro, zero, eu ganhei minha primeira corrida em Florianópolis da vida eu ganhei com esse carro. Entendeu? Então, quando o cara fala assim, pô, minha vida está ruim, está não sei o quê, a gente tem que olhar e focar para onde a coisa está indo. Às vezes, você não está feliz no teu trabalho, às vezes as coisas não acontecem. Por quê? Porque você não está feliz, você não está conseguindo dar o seu melhor. Entendeu? E às vezes, não tem um monte de livro que a gente lê que o cara foi ficar rico aos 50 anos de idade, 60 anos de idade. Por quê? Porque ele estava no lugar errado. O cara começou a fazer coisas diferentes com amor, com vontade, com desejo. Você vem de uma família humilde, você pode dizer dessa forma, apesar de ter se tornado conhecidíssimo numa modalidade riquíssima, mas você fala com muito carinho do seu pai e você fala dessa dificuldade. Esses valores que o teu pai te ensinou, até que ponto você está conseguindo passar para os teus filhos? Já numa condição completamente diferente, você pode dizer completamente diferente. Mas eu acho que eu estou separado há quatro anos já e assim, quando você vê que os filhos escrevem dentro do grupo uma mensagem que seja de agradecimento, que seja de força, que seja... Você já começa a ver que as coisas estão indo para o caminho certo, para onde aquelas duas pessoas, o marido e a mulher, deram tudo o que podiam e erraram com as coisas que tinham que errar, acertaram nas outras, mas os princípios são idênticos àqueles que foram pregados no passado. e foram... Eu tive a chance de cada hora ver agora, meus filhos correram juntos. Essa é para ter terapia dobrada. Falar, chefe, dá para ter dois turnos hoje? Por quê? Porque eu chamei os dois e falei assim, a única coisa que o papai não quer é a cobrança de vocês dois, um pelo outro. Se vocês conseguirem levar esse momento para a gratidão, um tem 17, o outro tem 21. Um vai ser melhor que o outro, que vocês usem isso como força, sabedoria, para vocês se completarem. E os caras foram para o pódio na primeira corrida. Então, cara, foi tão valoroso eles saindo, abraçando, os dois se abraçando. primeiro eles estavam assim, eles queriam ter feito mais e poderiam, mediante um pouco mais de experiência, poderiam até ter feito, mas assim, foi tão sensacional que você vê que os princípios estão sendo repassados. Eu acho que isso é o mais importante. O resto, a gente vai ganhar e a gente vai perder. Isso é, no seu dia, se você tiver chance de ganhar, você vai ganhar. Agora, as coisas estão sempre a teu favor, é isso que tem que pensar, não é contra. Ah, por que estão fazendo isso? Meu, para de reclamar, só pensa que você pode fazer. Ah, Rubinho, mas você falando assim, você não tem dia ruim? Tenho, muito dia ruim, muito dia, né? E que, cara, o legal é ganhar não só largando da pole, mas é largando lá de trás também. Você tem essa chance. A minha primeira vitória em Rock'n'Harm foi assim, larguei em 18º completamente desacreditado. Eu acho que é isso, o que eu passo para as crianças de princípios é isso. Eu lembro de uma entrevista do Rubinho para o nosso colega da Band, lá o Thiago Fagnani, e eu lembro da frase do Rubinho, ele dizendo assim, cara, eu sou bom em algumas coisas na vida, mas ser pai, eu acho que é a melhor. eu adoro ser pai, eu adoro, adorei ser pai dos meninos, né? Eu tenho uma cena que eu falo assim, que parece que foi ontem, eu tinha uns 8 anos de idade, meu pai é muito do futebol, né, cara? Meu pai é, meu pai, pode ter certeza que ele está assistindo nós, pai, te amo, ele assistindo o futebolzinho dele e tal, e eu deitei assim no colo dele, ele colocou a mão em mim assim, eu tive uma, como se fosse uma situação que eu falei, cara, que legal que deve ser ter um filho que te acompanha, que está vivendo as coisas, eu dali, né, e quando eu casei, eu falei para o Silvano, quando é que a gente vai ter filho? Ela falou, não sei nem se eu quero, eu falei, você está doida, você está bem doida, falasse isso ontem, ou você... Falasse isso ontem, ou você... Quer ser pai, você está de brincadeira, demorou 4 anos, mas, mas, e aí veio no tempo certo também, porque meu pai é muito jovem, eu tenho 50, meu pai tem 72, meu avô tem 95, todos os 3 Rubens Barrichello. Está sendo um prazer conhecer você melhor, cara. Bom, Jones, fala da nossa patrocinadora master, a SportsBets.io, que preparou mais uma boa para vocês, só da vinheta. SportsBets.io, aqui dá mais green, vem para a YOL. Super sequência do Brasil... Falaram em brasileirão, o bicho está pegando. Esse brasileirão está diferente, esse brasileirão, só os grandes, está valendo a pena. A gente falava no comecinho do Campeonato Brasileiro, que poderia ser um dos melhores campeonatos brasileiros dos últimos tempos, e tem acontecido. A arbitragem está acompanhando muito, vamos falar real. Mas eu acho que a disputa entre os principais clubes está interessante. O Cruzeiro, por exemplo, na minha opinião, está surpreendendo, eu não esperava o Cruzeiro na sexta, sétima rodada de Campeonato Brasileiro, está ali entre os quatro primeiros colocados. mas a SportsBets.io preparou a sequência do Brasileirão. Dez apostas seguidas em jogos da Série A e Série B, Chiquito. Isso, você pode apostar tanto na Série A quanto na Série B, são dez jogos, a super sequência. Pode ser sete da A, três da B, podem ser todos na A, todos na B, você escolhe. Se você acertar uma sequência de dez apostas, seja na Série A ou na Série B, você fatura ao final do primeiro turno cinco mil reais. Está aí na tela para você, acerte dez apostas seguidas e ganhe cinco mil reais. Para participar, você entra lá no SportsBets.io e confirma a participação no site, viu? Tem lá, quando você entra nos especiais, você entra nas promoções da IO, você aperta em participar da promoção, senão as tuas apostas, elas não serão válidas. Então, você tem que clicar ali. E aí sim, aí você faz as tuas apostas, se você acertar dez em sequência, cinco mil reais ao final do primeiro turno. Cinco contas? Sério? Cinco contas? Está bom, né? Se a SportsBets for eu, eu estou a mãe mesmo. Está bom, está bom. Cinco contas, vocês estão brincando. E o trem, se ganhar uma vez, vai querer participar de novo, né, Chiqui? Isso, e tem mais algumas regras lá no site para você participar. Bacaninha lá. Não tem só futebol, tem todas as modalidades esportivas, tem todas as competições, mas o brasileirão, como o Denilson falou, hoje a gente não sabe quem é que vai cair, quem é que vai classificar para a Libertadores, quem vai ser o campeão, está imprevisível. Então, toda rodada aí, você pode fazer a tua aposta lá no site. Boa? SportsBets.io, nossa patrocinadora master. SportsBets.io, aqui dá mais green. Vem para a I.O. Rubinho, Rubinho, é... O caminho... A SportsBets podia patrocinar o nosso filho, né, Felipe? Ótimo, opa! Fica a dica. Fica malando, viu? Impressão, hein? Fica a dica aí, pessoal sentado aqui, Calma que não vai fazer essa ponte, pai. Deixa eu falar uma parada. Você fez... É normal o caminho... Por exemplo, o caminho é o cara da Stock Car ir para a Fórmula 1? Não. Não? Não. Não é esse caminho? Eu sempre sonhei com a Stock Car. Então, quando eu andava de Fórmula 1, eu falei assim, um dia eu quero voltar para o Brasil para andar de Stock Car. Ah, você já tinha isso na cabeça? Tinha. O Stock Car hoje, ele mudou um pouco o conceito, assim, mas porque Stock Car era quase que para quem estava saindo, vindo, voltando para o Brasil, ou para quem não deu muito certo. Hoje já é diferente. Então, hoje tem lá, assim, você pega Zonta, Massa, eu, pilotos, ex-pilotos de Fórmula 1 e a molecada começando. Meu filho tem 21, entendeu? Então, tem... Entre os jovens, o Daniel Serra, por exemplo, que é tricampeão da categoria, ele está ganhando Le Mans, está fazendo um monte de coisa. Você ganhou adeptos próprios, no caso, não aquela galera... Agora é uma categoria de base também para o cara ir para fora. Então, não é só... Então, é legal. Mas se o cara quiser fazer, que nem meu filho menor, o Fernando, acabou a corrida de Porsche, montou no avião, tem treino em Barcelona, está correndo a Fórmula 4 espanhola. O que ele almeja? A Fórmula 1. Se vai dar, se não vai dar, eu vou precisar do apoio depois desse link. pode ser. Tá, tranquilo. Mas, com certeza, ele quer fazer a Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2, para tentar chegar na Fórmula 1. Esse é o processo, que antigamente era Fórmula Opel, que eu fazia. A Opel tinha a Fórmula Renault também, o cara podia fazer uma ou a outra. Daí, Fórmula 3, e a Fórmula 2 chamava a Fórmula 3.000. Agora, eles fizeram a nomenclatura bem melhor para o pessoal entender. 4, 3, 2, 1. Na ordem, né? Entendi. Você tem... Você falou aí sobre o acelerado. Você tem um programa? Tem um programa no YouTube. Como é que funciona isso? Cara, é assim, eu... Você vê apresentador aí? Essa... Eu sempre gostei, né? Assim, a pessoa tem que ter alguma intimidade com... Sim. Com a câmera, não é... Porque você se vê dentro... Eu estou buscando essa intimidade aí. Está difícil. Eu assisto lá e eu rato o bico com você. Você parece. Você é demais. Eu fico... É... Eu fui repórter da Globo. Eu fui entrevistar o pessoal no grid e tal. Foi muito legal. Eu fiquei dois anos lá. E aí, eu cheguei uma vez para fazer fono. Eu falei, cara, vou fazer fono porque eu vou fazer e tal. E aí, eu cheguei lá e falei, o Globo nem pediu. Eu vou lá. Devo ser bruto. Minha voz deve ser legal pra caramba e tal. E aí, quando eu saí de lá, a Lenin falou pra mim, cara, meu, vamos ter que melhorar muito. Eu quase chorei, velho. Eu falei assim, nossa senhora, minha voz é uma porcaria. Ih, cara. Eu falei, ó, fui eu que falei pra vir. Nem me mandaram, tá? Mas enfim. Só pra saber que fui eu que tomei iniciativa. Eu sempre procurei melhorar, né? Nas minhas coisas. E assim, qual é o intuito do Acelerados? O intuito é mostrar o que o cara tinha antigamente. Ler a revista, zero a cem, freio, quanto eu consumo. Eu faço um quadro que chama Volta Rápida. Eu dou o máximo que o carro dá num traçado bem pequeno de seis curvas, no Velocità. E aí, Imoji. E aí você tem uma lista de 400 carros aonde o cara tá. Relação preço, potência, custo de peça, gasolina. Então, o cara tem lá uma coisa toda. Eu quero ser o dicionário do automóvel pro cara. Boa. Entendeu? É o intuito do Acelerados. Era um Ômega que você estava dirigindo? É, porque tem muita gente que gosta e que quer ver o Volta Rápida carro velho. Sim. Carro mais antigo, entendeu? Então, anos 90, eu fiz, o que mais o pessoal gostou foi Golzinho, GTI, os Cortes R3 e o Cadetinho. Pô, era tudo sonho de consumo. Meu primeiro carro foi um Gol GTI. Era tudo sonho de consumo. seu primeiro GTI. Já chegou legal, né? Já começou bem. E aí você teve SBT e Band também, né? Essa experiência de... Você falou aí do repórter que você foi por um dia da Globo, foi bem legal. E da Band também, na cobertura. Pô, era muito legal porque você tinha um livre trânsito ali no paddock, né? E aí você tinha um outro olhar, né? Que é um negócio muito legal. É, assim, eu sou da resenha mesmo, né? Então, as pessoas, às vezes, sentem um pouco falta, porque é um esporte complexo. Como é que você explica uma suspensão? Como é que... Mas é uma coisa que se você entender tudo que acontece dentro de um amortecedor, você consegue explicar ele mais facilmente, sabe? E eu tinha que explicar em casa, meus filhos queriam saber, a Silvana queria saber, eles queriam... E eu aprendi nessa... A traduzir um pouquinho. A traduzir pelo mais fácil, né? Quando a gente estava na Globo, o pessoal falava, Dona Maria, precisa entender o que você está falando. Então, a primeira vez que eu vi lá o pessoal apertando o botão do volante e tal, e aí o cara... Acho que foi o Galvão que falou assim, Rubião, explica aí o que o cara fez. O Galvão acabou de anular uma situação. O que ele fez? Ele abriu o computador, deu o Ctrl Alt Del e zerou. Aí o cara em casa começa a entender o que é, entendeu? Porque o cara realmente estava zerando, recetou toda... Porque tem muito disso, né? As pessoas acham que é só guiar. Mas, por exemplo, eu na minha palestra levo um volante e vai passando o cara cheio de botão. Aí às vezes você vê o cara não está prestando atenção e você fala, ô chefe, função 82, por favor. Aí ele fala, esse do meio, procura aí onde está o que eu estou te pedindo. Aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, on. Isso é 300 por hora. Claro. 82. Claro. Entendeu? 1, 2, 3. Então, você tem atrás do volante os botões, né? E aí você vai oito de um lado, dois do outro, on, que é 82, que é a função que o cara tinha falado. Então, a função pode ser... Só um detalhezinho aí. Não há curva. Você falou rápido. Você falou rapidinho o detalhezinho aí. Não há curva. Trezentinho. Então, tem muita coisa para fazer. Só que você tem que meio saber não trazer a complexidade desse negócio. Vamos chegar na Ferrari? Que eu acho que é importante a gente falar desse período maravilhoso que você viveu na Ferrari. Mas, ao mesmo tempo, de... Digo disputa, né? Mas você tinha ao seu lado o Michael Schumacher. Aí eu te perguntei como era... Vai fazer a pergunta, hein? Não, eu te perguntei como era o Ayrton, né? Porque você conviveu com ele lá. O Schumacher está vivendo esse drama, né? Enfim, que a gente está acompanhando. Como era o Schumacher no dia a dia? Cara, era um... Era um cara super divertido. Adorava meus amigos. Um cara que... As pessoas falam assim... Como é que... Eu comecei a beber muito tarde. A verdade seja dita. Eu, com 23 anos de idade, bebi um copo de vinho. Minha primeira vez que eu bebi um negócio. Eu era tão certinho que eu tinha medo do meu pai falar alguma coisa que ele ia me tirar o kart, não sei o quê. Eu nunca me interessei. Nunca tinha... Assim... E foi com o Schumacher. O Schumacher era um cara excepcional. Ele chegava no lugar, chegava com o avião dele. E aí ele ia lá e comprava o vinho, um vinho do mais caro. Bem, aí ele ia lá e falava assim, agora me tragam a família toda dos vinhos, a sequência. Então, o vinho custava 400 dólares, aí tinha o vinho que era irmão menor, menos não sei o quê, custava 10. E ele falava, cara, isso aqui tem o mesmo poder do gosto, eu quero 100 garrafas. Então, era um cara que eu fui meio que aprendendo com essas situações assim, porque a gente é muito fácil, quando você tem dinheiro, você chega lá que pega o mais caro, beleza. Mas queria aprender dos vinhos, eu adoro um vinho tinto. Então, E vocês conseguiam conviver assim, jantares, Porque a gente ia treinar em Fiorano e aí em Fiorano, por exemplo, a pista só podia um carro por vez, mas tinham dois carros, o que significava? Quando ele entrava no boxe, eu podia sair, quando eu entrava no boxe, ele podia sair. Então, era quase que um trabalho mais em conjunto ainda. Chegava de noite, a gente ia ali na redondeza de Modena, de Fiorano, aliás, para quem nunca foi e quiser visitar esse museu, é sensacional. E aí vai comer no Il Cavallino, Rampante, ou o Montana. Montana é o melhor restaurante ali da região de Bolonha, que a gente ia, tomava um vinhozinho e no dia seguinte, pau. Pau de novo, treinando e fazendo as coisas. Então, nós convivemos, nós tivemos um convívio e que foi muito bom. Ele, se você falar assim, ele é igual você, nos princípios que o seu pai te passou? Não. Mas eu também não sou igual a você, você também não é igual a mim, que ninguém é. Então, está errado, está certo? Não. A gente só não pode julgar. Para mim é errado, mas eu vou julgar o que você está pensando, o que você está fazendo? Não. Então, no meu contrato, por exemplo, não tinha nada que ele era superior, que ele tinha a mais. Como as pessoas falam, ah, não, elas falam, é o contrato. Meu contrato não tinha. Eu fiz questão de falar, eu não vou assinar se tiver coisas que vai deixá-lo acima do meu. Eu quero igualdade. É isso, é isso. Não tinha nada que dissesse. Só que no dele estava escrito. Que ele era... Então, aí você começa a pensar, é trama? É não sei o que? Cara, mas eu estava guiando pela melhor equipe. E assim, quando eu cheguei lá, com desenvolvimento, com tudo aquilo que eu consegui trazer, era eu que testava os pneus, era eu que testava a aerodinâmica, que aí os caras começaram a falar, pô, esse cara tem um feeling. E aí você fala, de novo, para o visionário, meu pai, meu pai, ele fala que muitas vezes eu parava no box, e eu reclamava que estava carburação e tal, ele mexia às vezes, às vezes não mexia, por desconhecimento, e eu saía e falava se estava bom ou se não estava, e disso eu fui aprendendo. Entendeu? Desmontava o motor, mexia, eu gostava de estar no meio daquele aprendizado, eu queria ver como é que era um amortecedor por dentro, eu queria entender o que fazia um diferencial. E o diferencial, usando a palavra, foi isso. Quando eu cheguei lá, não era só a rapidez, era o entendimento que eu tinha pelo carro. Quando a Ferrari viu isso, falou, opa, vamos usar o cara. Quando eu vi que eles iam me usar disso, eu falei, uma hora vai ser para mim. Esses caras não vão conseguir continuar falando que é só Schumacher, só Schumacher, vai ter que ser para mim. Tanto é que na corrida que eu ganho, que eu largo em 18º, o Schumacher não está. Aquele tratamento foi de primeira a primeira. E aí quando o cara fala assim, vem, entra para o box, eu falei, por quê? Ele falou, não, porque está todo mundo entrando para botar a pênalti de chuva. Eu falei, não, a pista está seca. Ele falou, não, você é doido. Eu falei, não, a pista está seca. Eu falei, lá para dentro está seco, aqui está molhado, mas deixa comigo. Aí o cara falou assim, cara, you crazy? Ele falou assim, mas se você for um doido, consciente, você vai ganhar a corrida. Disso, eu ia ganhando muito ponto, porque eu ganhei a corrida mesmo. Então, eles ficaram genuinamente felizes comigo. Só que, entrava fim de semana, saía fim de semana, zerava a conta, não tinha um processo. Tanto é que depois de seis anos de Ferrari, seis anos? Eu falei, vou sair fora. Aí o cara, mas eu saí, eu tinha um sétimo ano no contrato, mas eu falei, aqui eu não estou tendo mais um crescimento. Então, é aquela coisa, às vezes você está no topo do teu trabalho, mas você sai para alguma coisa que não é tão boa, porque você não está feliz. E eu estava procurando minha felicidade. Eu falei, cara, eu não vou ficar comendo bola com vocês fazendo isso. Por quê? Eu não, assim, aí você vai falar, Rubinho, você teria ganho sete campeonatos igual ele ganhou? Não. Ele era melhor que eu. Mas se ele era melhor que eu, 51, 49, ou 70, 30, isso a gente nunca vai saber, porque não estava livre o negócio. Sim. Que ele era, ele era, porque ele me ensinou mais do que eu ensinei ele. Mas era impressionante as coisas que aconteciam, que eu falei, ó, então, como, e foi quando eu fui para a Honda. Entendeu? E aí, você se arrepende, acho que você já falou sobre isso, né, de tirar o pé em algum momento. Essa história, essa história, ela é a mais, é a mais tranquila do mundo. Quem, quem fala, que assim, e tem gente que fala como se eu tivesse ganho dinheiro pelo negócio. Entendeu? É um absurdo. Por isso que eu falo desconhecida é tão doído, porque a pessoa não tem noção do que está falando. E aí você vai, ela escreve lá no Instagram como se você, que fosse para você ver, para você responder, para dar notoriedade no negócio. Meu, fica ali, fica quieto. Se o cara não faltou com educação, ele fica ali. Se ele faltou com educação, ele vai ser tchau. Tchau e acabou. Mas, naquele momento, a hora que você está no rádio, e eu falo abertamente, eu estava lá, a oito voltas para o final, o cara fala assim para mim, Bom, mas estamos chegando em uma hora aqui, em que a gente vai contar com aquela troca. Eu falei, não, não, não vai ter troca. O ano passado, aconteceu a mesma coisa para o segundo lugar, e eu deixei passar, caí de segundo para terceiro, o Schumacher chegou em segundo, e eu falei, se eu estivesse ganhando, o que aconteceria? eles falaram que nunca iriam pedir se eu tivesse sido pela vitória. E aquilo ficou para mim. No ano seguinte, o cara voltou para falar, e eu fui falando, eu fui falando, eu fui falando. Era dia 12 de maio, dia do aniversário da Silvânia, eu falei para ela que eu ia levar o troféu. Aquilo me doía mais do que o melê em si, entendeu? Porque eu gosto da emoção, eu estava lutando por aquilo. E o cara falou, não, não, a gente vai falar, não sei o que, depois a gente conversa, eu falei, não vai conversar. O meu foi não, até a hora que eu vi uma coisa que eu precisava decidir. E eu acredito, não posso afirmar, mas eu acredito que 99% do Brasil teria feito a mesma coisa que eu fiz, ouvindo o que eu vi. Então, não tem muito o que fazer, entendeu? Se eu me arrependo, zero, 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 zero. Não tem muito o que fazer, porque eu ia bater o pé, você não ia saber, você não ia saber, só eu ia saber. Ninguém ia saber que eu não tirei o pé. Porque agora a gente olha o lado como se, ó, bunda mole, tirou o pé. Mas ninguém ia saber que eu ia ter ganho aquela prova, e que no final do ano, estava sem equipe, eu estava não sei o que, ninguém ia saber, ninguém ia saber. Então, a história foi do jeito que tinha que ser, não tinha, não dá para. Você acha que os pilotos, os pilotos de hoje têm esse olhar com o carro que você tinha? Ah, tem muita gente, tem muita gente. E sim, mas hoje com os simuladores, o cara, muito, o carro faz muito mais por ele, mas não é porque é mais fácil não hoje, não é mais fácil, mas é que o cara treina muito mais no simulador, e o computador pode dar a letra para o cara do que ele tem que fazer. Entendeu? Entendi. Eu gosto de imaginar assim, eu falo assim para o cara, estou no meio da curva e estou sentindo que quando o carro começa a querer abaixar pela força da gravidade, alguma coisa entra. Olha para mim se no computador a borrachinha do amortecedor está pegando. E às vezes o cara vai lá e fala assim, cara, estava raspando. Então, essas coisas são a... E assim, o Dudu tem isso, o Dudu tem, meu filho tem o mesmo sentimento. O Fefo tem um pouco menos, ele é mais brutão, ele gosta de levar o carro no limite de outra forma. No braço mesmo. Na raça. Mas o Dudu tem o feeling pelo carro, da mesma forma que eu. Eu, por exemplo, morria de medo de avião, morria, morria total. E aí comecei a ver que meu corpo tem uma sensibilidade maior em relação ao sentimento que eu tenho pelo carro. Então, no avião, é lógico que eu ia sentir mais. Eu comecei a... Mas é que o carro você controla, teoricamente. Mas é o mesmo... Quando o cara fala do labirinto, da coisa... Ah, você fala de sensação. É de sensação. O que me dá a vantagem no carro, pelo que eu vou sentir a ele, também me dá desvantagens em outras situações. É que louro. Por isso que ele não aceitou que o nosso motorista fosse buscar ele. Então, deve ser isso. Deixa que eu conduzo. Falando sobre carro mesmo, você conviveu com os dois. É outro exercício que a galera adora fazer, né? Senna ou Schumacher. Tem como comparar ou são momentos distintos? Ah, são momentos distintos. Eu não sei quanto o Ayrton ficaria correndo com a gente, mas como brasileiro, eu nem gosto de pensar. Para mim, Ayrton, Senna e ponto final. Mas dois ultracampeões. O Ayrton sempre muito, muito aguerrido. Muito aguerrido. Mas um cara também que tinha mais emoção. O alemão é mais frio, né? Mais calculista e tal. O Ayrton teve aquela coisa de calcular. Falar assim, ah, é, se o cara largar na minha frente, eu não vou nem frear. Que nem ele deu no Prost no ano seguinte, naquela entrada da primeira curva de Suzuka. Mas são personagens diferentes, mas essa aí não dá nem para... Deixa eu pedir uma licença aqui. Tem um jornalista, um colega meu lá do Sul, que não é de agora, tá? Você corria ainda. E ele era teu fã declarado. Para ele, você sempre foi o melhor piloto brasileiro, sempre. E aí, quando a gente marcou o podcast aqui, o nome dele é Paulo Pires. Ele é plantão esportivo lá. Mas mais do futebol, só que é um apaixonado por Fórmula 1. Eu falei, Paulinho, tem alguma coisa que você gostaria de saber do Rubinho? E aí ele mandou um áudio aqui, eu vou disparar para você. E aí você responde. Chico Denilson, grande abraço. Rubinho, um dos maiores... Espera aí que está acelerado. É, normal, né? Eu sempre ouço acelerado. Acelerados. Pegou essa. Chico Denilson, grande abraço. Rubinho, um dos maiores pilotos que esse país já formou na história do automobilismo brasileiro, sul-americano e, claro, automobilismo mundial. E quem me conhece sabe que eu não estou jogando agora confete não no Rubinho. Rubinho, eu tenho uma dúvida. Se você já falou sobre esse assunto, eu não lembro. Nos tempos de Ferrari, sempre existiu a disputa com o Schumacher. A equipe te tratava muito mal, dando o bom e o melhor sempre para o companheiro de equipe. É uma questão de opinião, eu sei. Mas parecia que a Ferrari não queria que você fizesse mais sucesso que ele, que o Schumacher. Aí eu te pergunto sobre uma cena que não sai da minha memória e talvez não saia também da sua memória. O ano era 2010, GP da Hungria. Você na Williams, Schumacher na Mercedes. Aquela ultrapassagem na reta dos boxes, com o Schumacher te jogando, Rubinho, quase contra o muro. Ali era uma questão de honra? Ultrapassar o Schumacher era uma questão de honra? Era a chance de mostrar para a tua antiga equipe e para o mundo inteiro que, se a Ferrari tivesse te dado a oportunidade, você poderia ter superado o Schumacher quando você ainda era piloto da Ferrari, Rubinho. Grande abraço. Abraço, Chico. Denilson. Foi na canela, hein? Muito bom. Ele foi. Paulo, primeiro de tudo, muito obrigado. As pessoas me param na rua, sabe? E é muito gostoso de ouvir. Porque, assim, tem confete, sim. Mas tem gente que me protegeu a vida toda. Sabe, assim, de olhar... Quando eu falo do desconhecido, teve aquela pessoa que teve um pouco de importância para ver um comecinho. Ou pegou no meio, mas ele foi. O desconhecido é que faz o cara comentar um absurdo. Mas quando o cara deu um pouco assim, muito parado na rua, o cara fala assim, vem cá, esse aqui é meu pai. Esse aqui te protegeu, velho. E eu já falei mal de você, viu? Mas esse aqui te segurou uma barra. Eu adoro isso, porque a gente está vindo a umas verdades que você está conhecendo agora. Então, o desconhecido fez você falar mal. Mas se você me conhecer, você tem a chance de querer continuar pensando do teu jeito, porque você está dentro do 33%, que pode ser que não goste mesmo, né? Mas olha, Paulo, primeiro de tudo, obrigado. Eu falei disso aqui, como falando do Ayrton, do Schumacher, eu falei 51, 49, 70, 30, a gente não sabe. Mas sim, aquela prova da Hungria foi uma questão de honra. Era uma chance que quando eu olhei, ele saindo do box, assim, eu falei assim, opa, opa, eu em décimo primeiro, ele em décimo, né? Valia um ponto. E eu, na verdade, quem teve que fazer uma última parada fui eu. Eu saí do box, saí atrás dele, eu com um pneu melhor. Ele tinha um carro da Mercedes, que andava mais que o meu, mas o meu pneu estava mais novo. Então, eu falei, cara, é a chance. Aí eu olhei e falei assim, meu pai, me dê uma chance, me dê uma chance. E aí, cara, o cara não errava, velho. Acabando a prova, eu falei, acredito, não vai acontecer. De repente, ele deu uma casquinha de banana, assim. Falei, cara, vai estar acontecendo. Mas a Fórmula 1 é tão rápida que você não tem muito tempo, você tem que ter tempo de reação. Decida. Você não vai pensar. Decida, porque é muito rápido e pode ser terminal numa situação dessa. E aí, quando eu saí atrás dele, ele viu que eu saí mais forte da curva e tinha uma chance de passar. E aí, eu acho que ele foi tão inteligente, porque ele não tomou o lado de dentro da curva, como se toma para deixar o lado de fora, para proteger a toalhinha. Ele ficou no meio, esperando o que eu ia decidir para fazer. E ele sabia que a única chance dele era começar a vir para cima e eu tirar o pé, porque ia bater. Mas na questão daquele momento, eu não ia tirar o pé nem aqui, nem na China, nem por nada do mundo. E eu fui, assim... A Silvana, naquele momento, falou assim, você é doido, cara? Você não lembra que você tem família? Não lembrei. Hoje eu estou falando... Assim, não tinha jeito, cara. Aquele dia era uma questão de honra, assim. Sentou o pé. E eu falei, pode vir. Eu cheguei a quase ver o contagiro dele, assim, de tão perto que a gente chegou. E as pessoas brincam, né, cara? Você viu que o muro estava perto? Eu falei, não. Eu estava esperando e vim para cima, porque eu tinha que saber a hora que ia dar. E se pegasse no muro, ia ser muito, muito pior para ele, porque ia pegar de canto, assim, e jogar ele para dentro. Então, teve uma hora que ele viu, falou, o doido não vai tirar o pé. Então... Mas aquele momento foi um momento crucial de que, sim, a gente tem oportunidades de reaver alguns momentos da nossa vida. e o contentamento tem que ser para 100%? Não. O contentamento tem que ser pessoal da forma como tem que ser. E eu acho que, assim, às vezes a gente está no alto, às vezes a gente está embaixo, e essas situações não precisam mudar o modo de você ser. Ah, então, porque eu passei ele, então agora eu vou falar, vou xingar. Ah, o Rubinho está usando os podcasts agora para falar porque o cara nem tem como falar. Mas, não. Bom, hoje eu posso falar aquilo que eu senti, aquilo que, como eu vi as coisas. Então, é muito importante as pessoas entenderem. Esse é o meu modo de ver, né? Porque tem gente que não vê dessa forma e está tudo certo. Mas, aquele dia foi isso. Eu não ia tirar o pé por nada no mundo, e quando eu vi meu motor crescendo atrás, eu falei, pode vir. Muito bom, né? Porque o esporte também é isso, né? O coração é muito visceral, às vezes, né, cara? É competição, pô. Tem hora que você chuta para o alto, eu falo, puta, chutei para o alto. Já era. Eu estava aqui e chutei para o alto. Que loucura. O gol aqui e eu chutei para o alto. É, acontece. Acontece isso comigo direto. O gol estava aqui e eu chutei para o alto. A gente está chegando na reta final do nosso podcast, do nosso bate-papo. Duas coisas. Como é que era a rotina de um piloto, lance de treinamentos, a semana de uma corrida? Como é que era essa rotina? E, cara, você viveu o glamour de uma Fórmula 1, né? Como é que é esse mundo? Como é que é essa bolha de Fórmula 1, esse glamour, enfim, o ambiente de vocês, os lugares que vocês frequentavam? Curiosidade minha é essa. Não, mas eu vou te falar, né? Todo mundo fala, Mônaco, o glamour, os barcos. Eu quase achava que aquilo era uma telona lá atrás. Uma paisagem. Porque eu nunca consegui chegar naquele barco lá. É igual jogador, que só conhece aeroporto e vestiário, né? Parece que está rolando uma discotequinha. Não dá para a gente ir lá. Velho, eu não conheci o glamour de Mônaco. Eu corri 19 anos. O glamour da Fórmula 1 é aquele do grid que você está vendo assim. Você está prestes a entrar no carro e está lá passando um artista de Hollywood, está passando o Denilson olhando os carros, está passando... Desculpa aí. Desculpa aí. Mas você entendeu? Está passando as pessoas que você curte, que você olha no cinema, que eu te vi jogar. O glamour é esse. Que o mundo está olhando ali, né? E você não tem muita chance de muita coisa. Não dá tanto tempo. Você tem que estar concentrado. O engenheiro está falando. Mas o glamour para mim é esse, entendeu? Nunca te deslumbrou com isso? Eu já fui deslumbrado. Apesar de toda a humildade que meu pai sempre colocou para mim, não tem jeito. Quando você chega... Eu falo para que as pessoas entendam que... Não é hipocrisia, né? Mas aí um dia eu esqueci de pagar a conta do leite lá na Inglaterra. O cara chegou para mim e falou que você está dois meses atrasado. Pronto. Naquele momento eu vi que eu era a mesma pessoa de antigamente, que eu não podia esquecer de pagar minhas contas e que não tinha aqui, velho. Tinha sempre a base. Então, esse dia eu caí na real, mas tem, né? Ou subir para a cabeça, né? Subir para a cabeça, lógico. Você chega em uma Ferrari, você não pega fila, você não tem... Tem uns negocinhos que você acha... Até um dia eu falar para o meu pai, pai, eu não quero mais nada disso. Eu quero voltar a pegar fila, quero voltar a pegar as coisas, porque também a gente veio de baixo, a gente sabe o que é. Não tem... Quando pode, puxa a vida. Eu vou para a Disney e... Se eu ficar na fila, fico causando um baita fuzuê, porque todo mundo quer... Alguém quer tirar uma foto, alguém fazendo não sei o quê. Aí fuzuê vai transtornar as pessoas de lá. O americano que nem sabe e tal. Então aí tem um negócio VIP lá, que você assina, que você vai lá com as crianças e tal. Então, beleza. Tem condições, acho que é por aí. Mas o resto subiu na cabeça, tem que... Não pode demorar muito tempo para voltar e a gente vê isso muito no futebol, né? Você consegue analisar isso. Não dá para falar em aposentadoria, porque você está correndo ainda, né? Mas quando você sai desse holofote maior da Fórmula 1, você sente o baque? Que você falou, você volta a pegar fila, você... Porque você continua sendo uma figura muito marcante, né? Aliás, voltando assim, um dos meus maiores desejos é ver quando o cara marcou um golaço de um cruzamento sensacional, que foi mais perfeito do que o chute do cara para o gol, do cara correr para abraçar o gol. Isso é legal, né? Quando isso acontece, é a arte, é a arte da humildade, de reconhecimento. Eu fiz o gol, mas agradeço você. E o cara às vezes sai correndo para o outro lado, me dá um bode. Sei bem, sei bem, Rubinho. Não é? Dá um bode, velho. Faz toda a jogada. O cara só empurra para o gol aberto. Parei com 30, o Assunção parou com 40. Tomava foto e ele guardava. Mas você me fez uma pergunta do treinamento. Eu sempre fui um cara do cardiovascular. Eu nunca fui muito da academia, eu nunca fui rato de academia, de querer malhar, de peso e tal, mas eu corria muito a pé. E treinava muito de kart. Então, esses me davam a combinação certa, que eu saia para correr, fazia 70 km na semana, e esse era o meu condicionamento, treinar muito o cardiovascular. Então, até hoje, eu acho que é isso que me deixa com base ali. Não está correndo mais 70, né, mano? Não, não. Calma, também. Nem 50. A tua rotina hoje, como é que está a tua rotina hoje? A minha rotina hoje, ela tem duas vezes por semana, eu vou para a academia, e quando eu posso, eu não tenho uma... Eu gosto de descer a hora que, por exemplo, eu vou sair daqui, às vezes eu chego em casa, pôr do sofá, esteira, sabe? Eu gosto... Eu não tenho um horário ali, né? Mas você curte um golfezinho e tal. Eu gosto, gosto. O golfe, cara, me ajudou muito no lado mental. As pessoas acham que é um esporte muito parado, mas a precisão que você tem que ter com o taco, com a forma como você vai bater na bola, e mais, você tem que ter uma precisão tão grande, que um putterzinho, aquele que vai embocar, que é o mini-golf, para as pessoas entenderem, ali, às vezes, você erra, você acertou duas tacadas de 300 metros, meu, maravilhosa, e erra aquele desse tamanzinho. Então, é muito crucial para a cabeça. Para a cabeça, sabe? Você se colocar com pressão com tudo. Então, ajudou muito no carro de corrida. O Denilson está no tênis, né? Porque o atleta, quando para, eu acho que ele procura, acho que uma outra atividade, um outro esporte para se desafiar, sei lá, né? Eu acho que tem essa coisa de manter... A minha rotina é assim, eu vejo meus filhos, a chance de eu chegar em casa agora... O Dudu mora com a mãe, mas o simulador está em casa. Então, eu chego lá, às vezes, ele está no simulador. Cachorro do lado, simuladorzinho, e ele gosta de andar. Eu, enxergando, eu já não tenho o mesmo ritmo dele de simulador. Não é jogo, é simulador mesmo. É vida real, mas tem as formas de acomodarem a mentalidade do jovem, é diferente. A gente não pensa igual nossos pais, né? Muitas coisas. Então, isso faz com que eles também sejam mais ágeis num simulador. E aí, eu olho, eu gosto disso, gosto ele guiando, eu falo, agora deixa o pai dar três voltas, eu vejo como é. Eu aprendo muito a me modernizar nisso também. Isso faz parte da minha rotina de treinamento, até psicológico, de entender o que ele está fazendo, e ensinar para ele, ó, o pai freia no estocar assim, vê, vê como está a ponta do freio, aonde chega no pico dela, e aí a gente vai se autoajudando, né? Então, o treinamento é, com certeza, muito cardiovascular ainda. Faço muita sauna hoje em dia, porque o estocar chega a 60 graus, né? Essa é a maior dificuldade, você fica no velho, e fala assim, meu, aquele ping, ping, no olho. Você fala assim, nossa senhora, pera, só um segundo. E a visão, né? Eu sinto que, eu não sinto que a velocidade está indo embora, mas de visão, eu uso o lente, aquela coisa toda, isso aí vai atrapalhando, vai atrapalhando um pouco. É interessante isso, né? Dos pilotos atuais aí, tem algum que você se identifica mais, ou você curte de ver, o Verstappen, o Hamilton, que você acha que é o cara, assim? É que assim, a gente está vivendo um momento agora de, esse momento do pé no chão ou não, o Verstappen está passando por esse momento que ele está falando assim, não estou nem aí o que você pensa, entendeu? Eu vou lá e faço de novo, porque é do jeito que eu penso. A gente não pode julgar, a gente está entendendo certas posições, se ele é isso mesmo, ou se é uma capa que quer mostrar para o mundo afora. Ele como talento é inegável, ele deve bater os recordes até do próprio Hamilton. Que é muito jovem, né? Muito, muito moleque. Então, é um fenômeno extraterrestre, assim, é realmente por aí. Mas tem muito nomezinho ainda para pintar lá, entre Norris, o George Russell, esses caras têm muito talento aqui, que estão vindo, e a gente está torcendo por um brasileiro. o Drugovic é talentoso, precisa pegar a cadeira fixa ali. Tem nomes... O Enzo. O Enzo está batendo na porta, mas precisa ter uma chance. Tem o menino Bortoleto, que está andando na Fórmula 3, que está tendo muito talento. Eu gosto muito do Caio Colé, que é um outro menino da Fórmula 3, que tem um talento inegável. E a gente tem uns barriquelinhos vindo por aí. Que legal. Tem uma duplinha aí também. Eu ia falar agora, eu ia falar, não ia falar dos meninos? Que bom. Rubinho, a gente está chegando numa parte legal do nosso podcast. Meu, voou assim, pô. E foi muito rápido. E eu acho que, assim, a gente tem dado, acho que não sorte, mas os últimos que passaram por aqui falaram muito sobre gratidão. E você hoje, você falou muito sobre isso. Desde o começo, em cada frase, você quer falar, puxa, gratidão e tal. A gente tem um momento aqui que é uma forma de gratidão com você. Que legal. Por favor, John. Falar do Rubinho é uma coisa muito fácil. É um sobrinho maravilhoso que eu tenho, que sempre amparou a todos nós, a família. E eu acompanho desde nenenzinho, bebezinho, e ele foi crescendo. Com oito anos foi para o kart, que nós, eu e o Carlão colocamos. E começou a evolução. Nós começamos a perceber que ele fatalmente chegaria na Fórmula 1, porque ele era muito bom, foi campeão três, quatro vezes, campeão brasileiro, campeão sul-americano. Então, fatalmente, ele iria para a Fórmula 1. E como de fato foi, foi para a Fórmula 1. Fez o papel dele, que foi uma honra para nós brasileiros, a presença dele. que só engrandeceu o nosso esporte. E ele é um cara, lembro do futebol, que jogava com ele, que a gente protegia muito ele. Então, tivemos umas fases muito ótimas. Era no Pebolim, tudo quanto era brincadeira, nós estávamos juntos. e falar da bondade dele, um cara muito bom, um cara muito coração de ouro, que ajudou todos nós, a família, ajudou todas as pessoas de fora. São um cara que só presta serviço bom para todo mundo. Então, Rubinho, parabéns, você é o cara, você é tudo de bom nas nossas vidas, e estamos juntos para todo mundo. Então, Rubinho, parabéns, você é o cara, você é tudo de bom nas nossas vidas, e estamos juntos. E acelera aí, que nós estamos torcendo muito por você. Um beijo, um abração, fica com Deus. Bom, falar do Rubinho, uma coisa muito simples, um primo muito querido, um cara que sempre esteve com a gente, durante toda a infância, e muito próximo, lembro muito bem quando nós íamos na escola, ele era o único que tinha a carta de motorista, levava a gente para o colégio, e era sempre muito divertido, música alta, muito legal. Então, é assim, é um cara que, amoroso, carinhoso, sempre foi assim, sempre esteve muito próximo da gente, mesmo quando eu estava morando fora do país, mantinha um contato bem frequente. Então, o Rubinho é aquele primo que você tem, cresce junto, e que você sabe que vai ficar do seu lado para sempre. Então, é uma honra, um privilégio enorme para mim, tê-lo como um primo, um familiar próximo, e principalmente com esse ídolo, esse piloto maravilhoso, que fez tanto pelo Brasil. Então, só honrou a nossa família, e eu sou muito grato por tê-lo como meu familiar, como meu primo. Então, é uma sensação muito boa poder estar aqui falando um pouquinho desse cara maravilhoso para vocês. Te amo, Rubinho. Valeu, velho. É muito legal estar aqui hoje para falar um pouquinho de você, que nos influenciou tanto aí no esporte desde criança, acompanhou a sua carreira maravilhosa, e hoje a gente se orgulha muito de tudo que você construiu. Então, eu queria te deixar um beijo grande, falar que você é um orgulho para a gente, e que você mora no coração e a gente está sempre junto. Beijão. É, aí é só gratidão mesmo, não tem jeito. Esses caras são, o tio Sérgio, eles são boleiros, o tio Sérgio era o jogador da família, e eu lembro como se fosse hoje, eu peguei na bola, o cara me tirou a bola, me deu uma caneta, nossa, o tio Sérgio pegou, mas deu-lhe uma quebrada, velho. A gente teve que sair escoltado do lugar, velho. Porque o tio Sérgio era, velho, ele falou assim, você não toca mais na bola, irmão. Não vai tocar mais na bola. E eu falei, meu Deus do céu. Eu criei uma confusão. Nossa, mas um forféu que... E assim, você vê o Serginho e o Ju, com tudo isso que eles falam, o Fefo deu uma batida outro dia, machucou o ombro e tal, e o Julinho cuidou dele, com toda a fisioterapia, com todo o conhecimento. Então ele fala nesse negócio do esporte. A gente era sempre voltado muito ao esporte. O Sérgio, o meu primo, é um dos melhores doutores hoje. E assim, ele cuida da família como um todo. Então cada um cuida do seu jeito. E aí é muito gostoso vê-los. O tio Sérgio mora na casa que eu morei, em toda a minha infância. E meu avô está morando hoje lá. E outro dia a gente passou lá. E o vô tem 95, mas é... O vô e a avó, cara. A avó tem 92, a avó Cacilda. É uma alegria muito grande. Eu fui campeão de estoque, cara. Mas antes de eu adentrar o autódromo, eu preciso ver meu avô e minha avó. Porque a gente meio nessa vida corrida, nessas coisas, a gente vai deixando para depois, vai deixando para depois. E aí outro dia eu pude levar o Dudu, cara, para ver o bisavô. Olha que coisa, bisavô, né? Então, gratidão eterna. Meu pai até falou para mim uma vez, falou assim, nossa, você é duro com os seus filhos, né? Eu falei, você não tem espelho na sua casa, não, filho? Foi tudo que o senhor me passou e sem mais, sem menos, né? A gente tem o seu lado duro, tem o sim, tem o não. E tem as coisas que, assim, hoje, o Dudu com 21 anos, eu já não falo mais o que é e o que não é. Eu falo assim, o papai faria desse jeito. Só isso. Você decide o que... A escolha é sua. A escolha é sua. Vamos ver. Como é que ele faria. Fala, Rubens. Ah, surpresa. O que falar, né? Cara, você é meu irmão. A gente... Eu não tenho palavras para agradecer o que o seu pai, a sua família e você fizeram por mim no começo da minha carreira. Acho que as pessoas não têm ideia do que nós passamos, né? Então, cara, estou aqui para te dar um beijão. Espero que você tenha curtido aí o seu podcast com o Danilson, aí, com a galera. E te amo, mano. Você é um cara que tem um coração gigante e você sabe que você é um irmão que a vida me deu. A vida escolheu que nós tivéssemos essa irmandade aí que vai durar para o resto da vida. Te amo. Beijão. É, falar desse campeão é uma coisa maravilhosa, um sucesso desde pequenininho, coisa que a gente batalhou muito junto. Hoje ele, ele, na verdade, sofre com os dois filhos, né? porque o pai ver os filhos correndo não é brincadeira. Mas, enfim, os dois são campeões, o pai é campeoníssimo e parabéns aí por sempre estar na ativa com seus 50 anos, 51 já, hein? Daqui a pouquinho, essa semana que vem. Um grande beijo e sucesso sempre. O cachorrinho aí quebra. Você vê, ele trouxe o amor aos animais para a gente, assim, né? Não é... Ele não está nem aí para o que está passando atrás, assim, ele estava fazendo de coração, né? Uma gravação, mas eu tenho muito amor a... Assim, eu... Eu acho que foi uma das melhores terapias que eu tive foi de cachorro mesmo, né? De você olhar e você não... Não tem com quem falar. Tem coisas que você não tem com quem falar. Fica para você. Só que se você não colocar para fora e com o cachorro, cara, você consegue sentar e ter papo longuíssimos, assim. Ele passou para mim um amor muito, muito, muito forte, assim. O meu pai é muito amoroso, né? Teve agora com a gente no Dia das Mães. Eles estão separados, mas meu pai sempre muito carinhoso, sempre lá com a gente. E ele falando dessa fase, né? Porque o meu primo, Sérgio, por exemplo, falando da minha presença. Eu fiquei muito tempo fora, né? Não tinha como estar perto. Eu vivi numa época que não tinha celular, não tinha nada, né? Vivemos, né? Então... Mas meu pai sempre foi muito presente, né? Meu pai, minha mãe, minha irmã. Hoje eu tenho uma coisa tão forte com a minha irmã que é linda. E com o Antônio. O Antônio Cananã, eu... É um irmão mesmo, né? E você vê, meus amigos são feios, porque daí deixa o cara mais bonito. Ele tá até cabeludo. Você vê como um amigo feio assim, é legal. Porque daí a gente dá uma vantagem, vai falar com ele, ah, lindão, eu sei, eu sei, Antônio. Somos do mesmo grupo, também te amo muito. E é muito bom poder ter essa gratidão por tudo que a gente passou, né? Eu não falo muito de um momento difícil. Não falo... Porque não foram difíceis, cara. Se você pensar, eles nos ensinaram. Qualquer fracasso me deixou mais forte. Então, eu acho que é por aí. O Tony, esse é sofrido também, mas ele... Ele foi o vencedor de Indianapolis, que era o maior sonho da vida dele. Então, merecedor total também. Eu vou te falar uma coisa que eu acho que não te falei ainda. A gente se conhece há pouco tempo, na verdade. Não conheço muito tempo. Tem essa sintonia. Felizmente, temos essa sintonia. Você me aceitou do jeito que eu sou, com as minhas brincadeiras, com o meu jeito, enfim. Obviamente, aceitei do jeito que você é. Você me recebeu muito bem lá na sua casa, teus filhos, enfim, todo mundo. Então, minha gratidão por isso. Quando você vê... Quando eu vejo as pessoas falando de você e quando eu te conheci, eu estava dentro daqueles 33% que te zoava. Olha lá. Que tirava onda com você, o Rubinho chegou atrasado, o Rubinho aquilo, o Rubinho aquilo. Eu estava dentro desses 33%. A partir daquele momento que eu te conheci lá na tua casa, eu lembro claramente que eu voltei para a casa que eu estava lá, dormi, enfim, acordei. A primeira coisa que eu falei com a minha esposa, a Luciele, eu falei, puta, mozão, você não precisa conhecer o Rubinho. Puta, que cara gente boa, que cara legal. E a partir daquele momento, estamos falando do quê? de uns cinco anos para cá. Cinco anos, né? Uns quatro, cinco anos para cá. A partir daquele momento, você ganhou um parceiro. Quando as pessoas falavam perto de mim do Rubinho, eu falava, mano, conhece o Rubinho? Não, puta, tem que conhecer. Que gostoso. Tá? Obrigado. De verdade. Obrigado mesmo. Obrigado. Hoje eu faço parte dos 33% que te admiram. De verdade. Mas é isso, eu acho que a vida dá volta e às vezes o cara, eu posso passar por uma situação na pista onde não era o momento eu ia entrar no carro, não conseguia tirar a foto da pessoa, a pessoa pode sair de lá triste, falar, porra, o cara falaram que ele era tão legal e ele não foi. Os 33% vão indo, vai para o lado, vai para o outro, mas de qualquer forma, eu acho que se tem alguma coisa que eu tenho que fazer na vida, é o que meu velho me pediu no momento A. Ele falou assim, vá, mas volte igual. Foi a coisa mais simples que eu podia fazer e que eu sigo. É o caminho. Parabéns, Chico. Falar o quê, né? A gente entrevistou a Mariana Becker aqui recentemente e teve uma das perguntas que a gente fez para ela, que era qual a visão que a Fórmula 1 tinha de você. E ela, na hora, ela falou assim, ele é muito respeitado. A história dele, o Brasil talvez não valorize tanto quanto lá fora, quanto a Fórmula 1, quanto a categoria, quanto o automobilismo mundial. E eu acho que a gente precisa reforçar isso. E talvez, tardiamente, a gente hoje esteja entendendo a sua importância. e eu acho que esse tipo de entrevista, esse tipo de papo aqui reforça não só o que você fez nas pistas, mas a pessoa que você é, a forma como você construiu tudo isso. Cara, é um exemplo de humildade, de serenidade, de lição que eu aqui, pessoalmente, vou levar para os meus filhos, para a vida toda. O que você trouxe aqui hoje foi muito carinho, cara, e muita verdade. Parabéns. Obrigado. Obrigado de verdade. É uma honra. Eu me considero teu amigo. E uma honra, porque assim, quando a gente tem um amigo, o que acontecia muito tempo atrás antes das redes sociais? Acontecia que a pessoa chegava num podcast assim, ele não sabia se ele ia ser sacaneado, se o cara ia levar para um lado e ia levar para o outro. Então, quando o cara chega com a qualidade de sentar na frente de duas pessoas verdadeiras que querem saber de mim, a verdade. Você não está tentando me levar para um lado. Quando você me pergunta da Áustria, você está perguntando genuinamente se eu faria diferente e eu falei que não. Faria exatamente da mesma forma. Então, isso faz com que a gente se abra muito mais. E o Brasil hoje, ele é mais aberto e as pessoas estão se conhecendo mais através de uma rede social. Não é tudo... Eu não posto os dias que eu choro, não posso... Não tem muito isso, mas a verdade é que hoje as pessoas estão começando a me conhecer. Então, isso é a coisa mais gostosa de poder mostrar. Eu sempre fui brasileiro, eu sempre adorei as cores. Para mim, a bandeira mais bonita disparada. O hino. O hino. Ali, levantar ele, a bandeira com o hino 11 vezes lá, talvez tenha sido um número pequeno para aquilo que a gente almejava. Mas foi... É isso. A história é essa. Foi desse jeito que teve que ser. Então, por que a gente vai pensar quantas vezes teria sido campeão? Não importa. O cara não foi. E hoje, você vê, o meu momento mais feliz da vida do esporte foi eu ganhando o campeonato, o bicampeonato de estocar com meus filhos do lado. Você vai falar, o cara correu 19, correu na Ferrari. Velho, foi legal demais, mas o momento hoje é muito mais especial porque aquele momento foi valioso, os momentos todos de aprendizado. Então, é isso. Isso é uma alegria muito grande. Eu só posso agradecer. Eu tive uma tarde linda e falaria mais umas sete horas. Puta que bom, A gente agradece demais. Poxa, emociona demais esse podcast, né, Chico? Dá vontade de terminar mesmo. A gente faz com tanto carinho, com tanto amor. A gente não quer jamais fazer com que o convidado se sinta desconfortável porque está aqui para a gente valorizar a história. E eu termino o podcast sempre falando que em algum momento eu fui homenageado também pós a minha carreira num programa, vi meus amigos falando de mim, aquilo me fez tão bem, me senti tão importante porque a gente entra nessa correria do dia a dia de querer fazer pelos outros e até com uma certa naturalidade, né? Mas é tão bom ouvir, né? É tão bom ouvir um muito obrigado, é tão bom ouvir. Cara, é muito legal isso. Então, assim, mais um podcast de sucesso, de verdade. Um convidado especial. Eu me emociono porque minha cabeça sempre vai no final da minha carreira, sempre contando histórias de dificuldades que eu sou, tendo que se superar. Eu também, na atleta, tive que me superar. Com certeza o Chico em um momento da carreira dele, jornalista também. Teve que me superar, mas a gente tem um podcast diferente, que é nosso não, viu, Chico? Mano, não é porque é isso não. Parabéns, equipe. Obrigado, nossa, tá demais, cara. O esportesbet.com, nossa patrocinadora, que acreditou, patrocinador, pessoal não, mas eles acreditavam desde o começo. Verdade. O que o escritório se impõe a fazer, que tem o nome ou o nome do chico, e dos caras, pelo menos eles sempre ouvem o que dá pra fazer. Então, o esportesbet.com, o meu resumo gigante por nós. Corriente, 4,8, comunidade Vila Olímpica. Muito bom, né? Voltar lá, faz tempo que eu vou lá. Até por causa da coeridade de trabalho, vi a nossa digital da Band, experiência, a todo o nosso time. Obrigado. Agradeceu demais. Obrigado. O Político, o seu show com o Chico Garcia. Tá, João. João, vai fechar rapidinho. Se eu tiver dirigindo, se eu tiver do lado, você tá chato? Cara, eu sou chato. Troca essa marcha aí, não sei o que é. Sou muito chato, velho, muito chato. Não me leva não. Deixa eu mexendo. É melhor. Deixa eu mexer. Mas deixa eu mexer. Deixa eu mexer pra quem conhece. Valeu, galera. Até o próximo, hein? Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.